Tem que ver pequenininho ali embaixo, mas... Não, não dá nada, que aí pelo menos eu consigo comentar, porque senão eu vou ter que ir lá na televisão, lá na Globo, lá. A Júlia me derrubou? Não, você tá aí. Não, ela tinha me derrubado, ela foi tirar a transmissão e me derrubou. Só pequenininho ali, né? Meio pequenininho, bem pequenininho. Não sei se dá pra ver aí, Luciano. Aham. Você me derrubou. Bom, gente, estamos ao vivo, então, no YouTube, nos nossos três canais, né? Pedimos desculpas, infelizmente o tweet nos derrubou mais uma vez. Vamos seguir com vocês aqui comentando e convidamos a todos que estão assistindo em algum outro canal, estão assistindo diretamente no Esporte TV, pra que fiquem aqui com a gente, pra que estejam aqui conosco numa comunidade de conversa, em um bate-papo gostoso aqui sobre o judô, analisando as lutas, opinando e participando como vocês estavam antes, né? Infelizmente, a gente não vai poder mostrar as imagens, né? Mas acho que fica bacana, de qualquer maneira, estar aqui, né? Curtindo com amigos, como se a gente estivesse numa enorme sala aqui, né? Batendo papo, tomando um café e vendo o judô na Olimpíada. Então, a gente vai passando pra vocês as informações, né? De uma maneira geral. Agora temos uma luta sem enorme expressão, né? Um atleta da Turquia contra um atleta do Butão. E esperamos aqui um resultado pra andar com a chave, né? É interessante que, por exemplo, esse árbitro, ele é ex-atleta olímpico, né? Então, existe um esforço da Federação Internacional pra trazer ex-atletas pra o corpo de arbitragem. É muito bacana, né? Vocês podem ver pelo porte dele que ele é ex-atleta olímpico. Luiz, onde é que tu colocou aí? Onde é o atleta? Fialho? É. Desculpa, não achei que a gente... A gente que tava pequenininho, eu tava enxergando a gente pequena aqui. Onde é que tu falou que tava pequenininho aí? Não, é só numa sala de transmissão que os nossos companheiros que estão nos acompanhando aqui não conseguem ver. É pequeno ali embaixo das nossas imagens, no que chama de sala verde. Talvez não... Sim, Victor. Pelo visto, o canal foi derrubado permanentemente, tá? Mas a gente vai seguir aqui, dentro do YouTube, segue a nossa programação dos oito dias da Olimpíada, né? Sempre com os programas pré-eliminatórias e pré-finais, com acompanhamento das lutas ao longo da noite, né? Vamos estar aqui numa grande comunidade de judocas, batendo um papo e curtindo aqui, né? Como se fosse uma grande sala virtual pra gente assistir com os nossos companheiros aqui a transmissão. Pavani, o atleta do Butão pediu água. Bateu três vezes, entregou o braço e vai voltar pro Butão. Vai voltar pro Butão, é. São atletas que... que a gente nota, né? Destoa, né? É até... um pouco chato de ver. Temos brasileiro entrando, hein? Vamos lá. Vamos lá. Pensamento positivo. Ah, o Galileu trocou de roupa. Agora vai. Agora não cai mais nada. Tira aí o teto. Porque se o Galileu ficar trocando de roupa na frente da câmera, a gente vai perder o resto da audiência. Aí não vai dar, não. Então, gente, Eric Takabataki, Kimono Azul contra o atleta Lauciano. Não vou nem arriscar a ler aquele nome, né? Vou colocar aqui. Eu tava assistindo com vocês, agora vou ter que abrir o meu DirecTV aqui pra poder ver. Vamos lá que eu tô aqui. Só o Nico não pode antecipar aqui, né? Olhando direto na TV, que ele vai ficar difícil pra mim. Não, a gente espera que ele tenha um excelente resultado, né? É um atleta que não tem muita expressão, não tem muita tradição, o Laos, né? E a gente espera que ele mantenha aí uma postura agressiva e não se desgaste muito. O Eric fazendo a pegada de esquerda, né? E o Lauciano é destro. Então, estamos naquela situação de quem cai outro ali, né? Destro e canhoto. Aquela briga pela manga. O Eric parece estar contente em entregar a manga pro adversário pra poder fazer a pegada dele. Deve vir ataque de esquerda e de repente um te mata e canhoto. Mas o atleta do Laos tá botando pressão na luta. Tá entrando, né? Acho que o Eric tem que fazer algumas entradas aí pra não dar confiança pro atleta do Laos. Eu acho que se ele conseguir movimentar mais pra Vânia, a chance de sucesso pra ele enfiar esse ultimato aí vai ser maior, né? É. O ultimato entrou fora agora. Ele tem que posicionar o atleta do Laos. que o do Laos tá com uma posição bem defensiva, né? E a gente espera que ele consiga movimentar pra tirar dessa... Se gigotar aí. Perfeito. É o negócio da postura, né? Que a gente viu da Chibana, gente. A postura da Chibana é bem diferente, né? Da postura do Eric. Tomara que ele vem pra cima. Então, gente, a gente tá com o vídeo do Fialho ali, né? Fechado um minutinho. Mas ele tá aí com a gente daqui a pouquinho de volta. O que nós temos aqui, pessoal, é uma boa luta, né? Pra o Takabataque no final das contas, né? Pra se aquecer, pra colocar a adrenalina no nível certo. É bom tu entrar com um atleta que não seja tão perigoso, né? Mas ele tem que aproveitar essa luta pra levantar o giro, né? Ele tá aceitando muito essa postura aí. Não parece estar impondo o jogo. O atleta do Laos tá confortável nessa posição aí. Na verdade, fez mais ataques efetivos do que o Eric até o momento, né? Acho que precisa subir o giro. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Você já diagnosticou. E se ele acelerar a luta, o outro vai ser punido. É verdade. Só que... Ó, já aconteceu. Aí tá... O Nico chamou a punição pra ele. O... Só que o atleta do Laos tá marcando essa entrada, né? Você vê que ele não tá dando a manga toda pro Eric, que é o que tá faltando pra o ultimato ser eficiente, né? Ele já conseguiu acertar o posicionamento e a distância, a perna tá entrando, mas sem aquela manga ali ele não vai atacar, não vai conseguir. Eu acho que ele tem que pintar, mudar o jogo, viu, Pavani? Exatamente. Começar pelo outro lado, né? Pra posicionar... Aí! Boa! Vimos aí o... O que é um... O que o azar, né? Que a gente chama de kataotoshi. Uma excelente projeção do Eric, pra mim, e Pong. O árbitro central marcou o azar, mas me parece que é sido um rolamento entre os ombros, né? De um ombro pra outro. E o que a Réga nos diz é e Pong. De repente o pessoal do replay ali tem uma visão melhor, né? Deve ter alguma interrupção na projeção pra eles terem mantido o azar. Mas o Eric achou o caminho, agora o Lauciano vai ter que se abrir, né? E o Eric agora vai ter melhor chance de jogar esse ultimata dele que tava perigando, né? Tava prometendo. Eu concordo contigo. Na minha opinião, foi bom. Só o Eric tem que cuidar esse ultimata, porque se ele forçar o cotovelo do Lauciano e quase aconteceu agora, né? Trancando o pulso do Lauciano é capaz de ele receber uma só como aqui. Ele tem que cuidar pra esse braço do Lauciano não ficar preso ali, ó. O outro vai ter que vir pra cima e ele vai ter chance. Aí. Muito bem. Conseguiu um contra-ataque ali na entrada do Lauciano, né? Pra o azar e o ACT e Pong. Bacana. Não foi uma luta brilhante do Eric, mas, taticamente, ele encontrou o caminho, né? Foi interessante, porque ele tava tendo dificuldade pelo lado esquerdo. usou o recurso do kataotoshi ali. Então, acho que tá no caminho. Tá se achando aí. Já deve voltar com mais suor no braço, né? A pele suando pro segundo combate aí. O primeiro é sempre mais complicado, né? É, e não chegou naquele ponto de desgastar, né? De dar aquela empedrada no antebraço, né? Então, com certeza, aí já soltou, saiu aquele peso da estreia e tenho certeza que na próxima luta ele vai voltar bem também. Quem manda um abraço pra todos vocês é o nosso querido professor Alexandre Janota Drigo, que está também curtindo a nossa audiência. Olha aí. A audiência de risco, hein? Grande abraço. Pavani, deixa eu ir na narração aqui do nosso... Só dar um abraço... Desculpa, Galileu. Só mandar um abraço pro Drigo Sensei aqui. Bacana te ter aqui com a gente. E pedir pro Luciano, se ele puder, virar o celular dele pra horizontal pra gente enxergar ele melhor. Fala, Galileu. Desculpa. Deixa eu ir na narração aqui do russo. Cid 1. O Robert, sob o nome estranho. Enquanto a gente vai conversando aqui, fazendo uma luta com o holandês, né? Judô russo, sempre aquele judô ritmado, aquele judô marcado, né? Muita gente perguntando do negócio das lutas, gente. A gente tentou, né? Como a gente falou, a gente tentou, tentamos, infelizmente não deu certo. Mas como o Fiardo também disse várias vezes, vamos fazer esse... Quase esse churrasco aqui, cada um nas suas casas, tropeando essa ideia, conversando, queremos ouvir vocês. Olha aí! O holandês acaba de jogar o russo de Vasari, inclusive. Olha só, hein? O russo é favorito, hein? Eu não coloquei no meu bolão, não. Mas é... Não, não, não é favorito meu. Ele entrou melhor classificado que o holandês, se eu não estou enganado, né? Com toda certeza. Acho que ele vai ser de número um, inclusive. Exatamente. Olha só, olha só, meus amigos, tem... Tem o Jaime, o Jaime Junior, falando que está na... que está na agonia, que não pode ver a luta e está só na nossa narração, então... O grande doutor Jaime Junior falando com a gente do Pará. Isso aí, Fialho, o doutor Jaime Junior falando com a gente do Pará, nosso aluno da pós-graduação. É prazer ter o Jaime aí com a gente. Muito bom, E aquele ultimato... Esse ultimato com uma mão só acho que vai ser uma tendência nessa Olimpíada, hein? E o que está saindo de ultimato... Já vimos mais de um, né? Não só... Já vimos mais de um, né, Fialho? Você tem razão. E bem encaixadinho inclusive os dois que a gente viu. Haja ombro pra aplicar e pra cair com esse ultimato com uma mão só, hein? E o holandês tentou outro ali, viu? O russo está indo pra cima agora, tentando fazer essa pegada por cima que todo russo adora. E esse peso 60... O último campeão é russo, né? Inclusive, o último campeão olímpico, né? Então, assim... E muito vai ser uma grande surpresa se ele não passar do holandês, viu? O holandês está enrolando a luta aqui. Ele está correndo atrás do prejuízo, né? Porque... Tentando, né? Ali, perder de vazário ou perder de pão dá na mesma. Ele tem que tomar atitude mesmo e tentar reverter. Está sofrendo, viu, Gabriel? Está sofrendo, viu? Gabriel comentou aqui que o russo está sofrendo e é verdade. É verdade. Está sofrendo. E aí que está, né? A luta chega no chão ali e faz o Neuasa, né? O holandês não é bobo. Não tem bobo no judô mundial, como diria o maior Galvão Bueno. Não tem mais bobo no judô mundial. E o tempo vai passando, né? É. Aqui eu já estou com 1,25 na minha transmissão aqui. E o holandês seguindo a luta no solo e quase que imobiliza e o tempo está passando e o juiz não dá Matê. Está certo. O holandês está desenvolvendo, né? Está trabalhando no solo aqui. Nada de errado nisso. Só agora Matê. Ganhou uns bons 25 segundos aí. Transição de Neuasa, né, gente? Importante. Não estamos escutando, Luciano. Acho que está com a mão no microfone. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. E agora, como é que está aí? Voltou. Voltou o som? Melhor? Está bom. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo bem agora. Gente, aqui a Paula Pareto acabou de vencer a atleta da África do Sul, por Ipom. Para quem está acompanhando aí na televisão, o Sport TV 2 está transmitindo as lutas do masculino e o canal Combate está transmitindo as lutas do feminino. Então, vamos ficar de olho nos dois canais aqui para trazer o melhor da noite para vocês. Papão, você tem um combate aí? Tenho aqui. Eu estou no Sport TV 2, então, aqui. Beleza. Aí faz essa divisão. E eu vou mandando abraço, então. Professora Cláudia Mello, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Felipe Espíndola, Mato Grosso do Sul. Nosso amigo Edson Lourencetti, de Santa Catarina. O Isaac Lourenço, amigão nosso do NBA. Mandando um abraço para todo mundo aí. O Braulio, professor de Educação Física, amigo meu aqui de Ponta Porã. Sensei Drigo. Enfim, milhares de milhares de pessoas aí curtindo a nossa transmissão. É isso aí. Vamos lá. Vamos que vamos. Com certeza a gente vai adaptar isso. Com certeza a gente vai adaptar essa participação aí. E até o final dos últimos dias das Olimpíadas aí no Judô, a gente vai estar com aquelas 600 pessoas aí do Brasil em termos acompanhando. E tem muita observação pertinente aí. Eu consegui, no pouco que eu estou vendo ali, eu estou vendo os atletas fazerem a transição para o Neuasa e buscando um jogo de guarda para dar continuidade no Neuasa ali, buscando uma raspagem. Isso que está muito interessante, né? É uma nova tendência aí que a gente não tinha antes no Judô, né? O atleta tentava fazer, buscar a imobilização ali sem fazer essa puxada para a guarda, né? E o que a gente está vendo é essa tendência ali de puxar para a guarda para daí fazer a raspagem. É uma importante tendência do Jiu-Jitsu aí vindo para o Judô, né? É interessante, né? Os atletas entram por baixo, parece que estão puxando o adversário por cima deles. Parece que vão entregar uma imobilização, né? Mas ali já está dominado para fazer o giro. É muito bacana. Realmente, eu acho que talvez isso, Fialho, acabe com esse péssimo hábito de nós, Judocas, de se defender dando as costas, né? Que em termos marciais não faz nenhum sentido. E agora, com o aumento da qualidade da transição no chão, não faz mais sentido em termos esportivos também. Então, eu acho que está na hora da gente evoluir. E fica um apelo aí, né? Para que a gente faça, lidere essa evolução pelo Brasil aqui, que tem um chão da melhor qualidade do mundo, né? Então, bacana que se os nossos atletas da seleção brasileira estiverem nesse nível aí. As japonesas são tradicionalmente fantásticas no chão, especialmente as leves, né? Acho que o Luciano já falou no dia de hoje, tanto os pesos leves masculinos como femininos, e a gente está vendo um trabalho de chão muito eficiente. E tu coloca os atletas do judô se desenvolvendo na parte da guarda, que é onde, digamos assim, teoricamente teria um pouquinho de deficiência dos atletas, né? Tu botar até atletas olímpicos a desenvolver a parte da guarda, nossa senhora, mas serão lutas de jiu-jitsu aí com uma outra dinâmica. Parece que a Shibana vem na próxima luta aí, viu, gente? Eu vou ficar de olho. Até por isso, o Sport TV já está transmitindo no feminino. Então, deve ser por causa da luta dela. É impressionante, assim, olha aí, já tivemos uma derrota de um cara que estava na CID 1, eu estou vendo o seguinte, vejo que vai vir uma outra derrota de um CID 1 aí, viu? De uma posição 1, né? É mesmo, Marilão? Eu estou achando que sim. Quem é que tu acha que cai? Distriakrasnik vai cair para a Gabi Shibana. Está bem, bacana. Boa, boa demais. Tomara. É agora, hein? Estou na narração de vocês aí para poder dar a minha opinião, hein? Estou na expectativa que nem os demais. Sem televisão, só na narração dos colegas aí. Estou pela emoção dos colegas aí. Como é que você está aí no ponto aí, Pavani? Eu já estou aqui, já estão entrando. Tu está à minha frente aí. Fica à vontade. Então eu vou aqui no ao vivo e exclusivo. Exclusivo não, né? Estamos lá no Sport TV 2, acompanhando. Gabriela Shibana. 26º do ranking. Primeira luta da Distriakrasnik hoje. Quem sabe a última, né? Vamos torcer para isso. Vamos torcer. Vamos torcer muito por isso, né? Gabriela já entrou na primeira rodada, né? Sangue no olho. E andou para cima. Eu gosto, eu gosto. Tipo, eu vim para lutar. Eu gosto dessa postura. Tem que vir, tem que ir isso mesmo. Perdeu, não tem problema, sabe? A Atlético Zorro tentou pegar por cima aí. Será que vai tomar um Shido? Tomou um Shidozinho porque pisou fora. Mas não desanima não. Desanima não. Vamos para cima, vamos pegar. Esputa de pegada, né? Aquela análise. A esquerda ali na gola, que a Shibana está colocando, muito interessante. Mas está deixando a atleta de Kosovo pegar por cima, né? Que é a pegada... Característica dela. Não tem bobeira, né? Aqui não. É complicado. Não pode deixar ela pegar por cima, não, a atleta de Kosovo. Tentou um Shidozinho. Não, esse é o que você tem. Deve ter que tomar um cuidado para não fazer umas entradas muito doidas. Até um Shidozinho aí, de qualquer jeito, que não foi interessante. Mas vamos lá, vamos lá. Mais uma vez disputando pegada, essa análise. Luta está boa, luta está boa. A atleta de Kosovo também não está conseguindo fazer muita coisa, né? Não, não está, não. Tentou um ataque aqui mais perigoso, mas a Gabi defendeu bem. Essa mão direita da atleta de Kosovo, que sobe ali para a gola, ela tem que... Não pode acontecer, não pode acontecer. Gabi entrou bem na luta. Tem que ter aquele espírito de inicial, sabe? Andar para cima. Se mostrar mais... Isso aí, pegou bem. Está com uma pegadinha boa agora, hein? Ah, mas aí fez uma entradinha bem mais ou menos, né, Gabi? Por favor. Ela não pode desperdiçar essas entradas, né? Não pode. Ah, com a pegada boa, não podia ter perdido a chance. E quase ficou o braço, hein? Quase ficou, você viu, Sensei Nico? Quase ficou. Tem que botar um pouquinho mais de volume na luta. Ela está com uma postura boa, né? Pois é, aquela postura, por exemplo, daquele último momento, estava muito boa. Até porque ela já tem uma advertência, né? Ela tem que fazer a outra, tomar para igualar o... Mas é o que o Fialio está falando. Essas entradas de um braço só, o pessoal está tentando mesmo, viu? Você viu esse seu oi aí? De um braço só. Não é muito o estilo dela, gente. Ela é um judô um pouco mais clássico, né? Uma gola e manga, ou pode ser duas mangas, mas... O seu oizinho está batendo os dois dois no chão toda hora. Mas não pode deixar a pegada em cima. Pegou em cima, ixi... Deu ruim. Deu ruim, deu zebra. A pegada em cima da atleta de Kosovo, né? A gente falou várias vezes. Não podia deixar de subir essa mão, né? Não, não podia. Não podia, não. Né? Pior que a Gabi estava bem, viu? Não fez uma luta ruim, não. Fez uma luta boa. Então, aí, vamos mandar um abraço para os nossos companheiros. Saludos desde o Equador. Um grande saludo a nossos amigos equatorianos, que tenham uma fantástica Olimpíada conosotros. E também o professor Carlos Antunes, lá de Portugal, falando com a gente aí. Que bacana. Bom, bom ter a presença dos amigos aí. É, a gente fica... Uma pena, né? Uma pena. Eu não tinha que estar fazendo uma luta ruim, não, viu? E essa é a grande pena de tu não sair bem colocado, né? Tu não sair como Cid da Olimpíada, né? A gente viu a Shibana fantástica na primeira luta, lutando bem nessa segunda luta, mas aí você sai contra uma das favoritas da categoria e tá fora da Olimpíada, né? Uma pena isso. A Shibana não volta na repescagem, ela teria que ter alcançado as quartas de final para que isso acontecesse. A atleta da... Eu tô aqui agora com a transmissão da atleta da Rússia novamente, né? Irina Dogova. Agora enfrentando a atleta do Taipei. Taipei. Uma pena o treino da Gabi Shibana, viu? Eu não tava achando que ela tava mal, não. Pegou a primeira do ranking também, não é uma luta mais difícil, né? Muito. Talvez uma das mais difíceis da Olimpíada, né? O Alexandre Digo comentou aqui que ela tava um pouco ansiosa, querendo... Eu achei um pouco isso. Não só que acabou que... Que... Ela de joelhos pode ser... Bom, sim, o Ricardo. Pode ser, sim. Se ela tá de joelhos, e... E o Tori, no caso, né? Tá em pé. Acaba... Acaba sendo normal. Pode ser Ipom. Depende da potência da técnica. A técnica é válida. E aí, você tem que avaliar se ela foi forte, suficiente. Você teve todos os requisitos, né? Se caiu de costas, né? Todos os requisitos de um Ipom. Se tem os requisitos, pode ser Ipom, sim. É isso aí, gente. Com relação à regra atual, né? Nós temos, hoje, pra o atleta que está no chão ser considerado em Neuazá, quer dizer, que o ataque do outro atleta não vale a ponto, ele tem que estar com ambos os joelhos e ambos os cotovelos no chão, né? E aí, tendo contato entre os dois atletas, qualquer ação só é válida como transição pra luta de sol. Mas se ele tiver, por exemplo, com os dois joelhos no chão e as duas mãos no chão, né? E houver contato entre os dois atletas e o atleta que está em pé jogar, vale ponto. Então, a transição está muito mais dinâmica na regra atual. Então, por exemplo, a gente viu um ressurgimento do... da Kiwakare, né? Uma técnica que a gente não via muito. Então, aquela abraçada por trás, jogando, tem acontecido muito, porque agora, se o atleta não estiver nessa condição de dois cotovelos e dois joelhos, vale ponto, né? Nós temos aqui alguns comentários no chat, né? A respeito da luta. E a gente respeita as opiniões, né? Então, é claro que talvez a gente não concorde com todas elas, né? Mas a gente respeita. O sensei Marcão disse que diferença técnica muito grande entre as duas. e o sensei Eduardo Eloy diz que faz tempo, já que no caso, parece que ele está falando da Tibana, não tem resultados positivos, né? E a gente sabe que é difícil, né? Cruzar com a primeira do ranking, só quem estava lá em cima do quadradinho sabe como é que é. Mas é bacana. Obrigado por estar prestigiando a gente aí. O Gustavo Tristão perguntou se a gente vai mostrar as lutas. Já mostramos algumas. E aí, depois, nós fomos derrubados, né? Então, o pessoal está acompanhando as lutas pelo Sport TV ou pelo canal Combate. E aí, a gente está fazendo os comentários aqui. É isso aí. Obrigado aí pela força. E vamos seguindo, né? Ricardo, deixa eu te responder a pergunta. O Ricardo nos pergunta se daqui o Akari pode valer Ipom. Pode valer Ipom, sim. Sem impedimento nenhum. O que é difícil, né? É tu conseguir descolar o Keno daqui o Akari o suficiente para que ele aterrisse de costas. Normalmente, a queda é de lado ou simplesmente parcialmente de costas, o que acaba resultando num azare. Mas não há nenhum impedimento que se tu conseguir descolar no jogado daqui o Akari seja marcado o Ipom, sim. E é isso, gente. É por isso que a gente está aqui com vocês nessa madrugada, né? Antes transmitindo a luta, agora comentando, para ter esse papo qualificado. Imagina lá no Sport TV se tem alguma condição dos comentaristas estarem falando sobre o daqui o Akari. O daqui o Akari vale o Ipom ou não vale? Esse detalhe da regra. Não é possível, né? Eles têm que fazer uma transmissão mais aparelha para todo mundo que não é do judô. Então, bacana demais poder estar conversando nesse nível de judô e assistindo a Olimpíada com todos vocês aqui. Com toda certeza, viu, gente? E veja como é que a Olimpíada, assim, esse nível, igual o Sensenico comentou, respeitamos todas as opiniões de todo mundo e aqui não tem essa de não... Todo mundo pode falar o que quiser dentro de um limite, é claro, né? Mas veja como é que eu tenho a opinião um pouco diferente. A atleta da Rússia, por exemplo, está tendo uma dificuldade danada com a atleta de Taipei. É muito um negócio complicado. Chega num nível, gente, de competitividade. Esses caras se estudam muito, né? A gente pode discutir outras questões de será que ela é atleta que deveria ter ido? A Shibana? Eu acho que sim. Eu não tenho uma opinião desse tipo, mas é uma discussão muito complexa. Eu não cheguei nesse alto nível, então não posso, não posso... Eu acho que a pergunta que vem... A Gabriela não deveria ter ido. Então acho que tem que ser um... Tem que ser não, mas eu gosto de uma coisa propositiva, né? Quem deveria ter ido, não fosse ela? Acho que isso é interessante, né? Tá bem, a Gabriela não é a melhor alternativa. Quem seria? Acho que é interessante saber a opinião das pessoas com relação a isso. Mas é curioso demais, né? Esse Golden Score da Dolgova, né? É a atleta russa, é uma das CIDs, né? É a oitava dentro da Olimpíada. Eu quero falar a oitava do ranking, mas não é isso, né? É a oitava cabeça de chave dentro da Olimpíada. E tá tendo uma dificuldade bastante grande contra uma atleta que não tem nenhuma expressão no cenário mundial, né? É a 24ª da Olimpíada, a 42ª do ranking e tá dando uma luta fantástica. Agora mesmo acabaram de ser punidas as duas atletas, né? Pra quem não tá acompanhando aí, a atleta do Taipei tem dois Chidôs contra ela e a Dolgova tem um Chidô. Eu tô acompanhando aqui com um pouquinho de delay, então talvez vocês tenham uma informação mais atualizada direto dos dois. E aí eu sou obrigado a repetir pra vocês e o árbitro é o André Mariano, hein? Nosso árbitro brasileiro que tá nessa luta. Não é ele mesmo. E eu sou obrigado a repetir pra vocês o que a gente conversou ontem no podcast. Às vezes o jogo não casa, né? Essa aí é quase a 50ª do ranking e tá ali quase levando vantagem, né? Na top 5 ali, top 10. Então o jogo às vezes não casa. Então a gente... É difícil falar, né? Tem que tá lá igual o Galileu falou, né? Tem que tá lá, tem que pegar no Jidougui. E aí pode ser que eu ouvi uma pontuação dela. Vamos dar uma olhada aí. Pode ser que seja, hein? Enquanto isso, deixa eu dar um abraço aqui pro pessoal que chegou. O DJ Pascoal, o William Lopes, a Thaís, a Tatá, a grande Tatá, Fefe, Esteban, da Argentina. Muita gente aí. Eu achei que foi vazado, hein? Será que foi vazado? Vamos ver aqui no replay aqui. Eu acho que ela defendeu a entrada e fez um contra-golpe. Vamos ver. Márcio Mello aí pedindo um salve aí, né? Ó. Sport TV 2, gente, que tá passando. E no canal Combate, tá, gente? É, eu não vi todo esse domínio da menina do Taipé, viu? Acho que ela mais bloqueou do que contra-golpeou. Não sei. É no limite. Acho que não tem decisão errada aí, mas eu não marcaria. Marcaram. Deu pra ela. Ó a Zebra. Fantástico. Só ruim, né? Sai a russa ali chateada, faz uma saudação com a mão na cintura e a outra não é uma saudação. Ficou cansado e botou as mãos na canela, né? Então eu acho que, pelo amor de Deus, tá na hora do grande nível dar o grande exemplo. Não custa nada fazer uma boa saudação no final de uma luta. A Natibana tá dando a entrevista pro Sport TV agora. Vamos escutar aqui, então. Escuta aí e fala pra nós depois, Bavani. A Natibana tá dando o mundo logo na segunda luta, né, Gabi? Ah, não sei. Não dá pra falar muito, mas... Não, eu só quero... Desculpa. Desculpa. Eu ia até ir no menor. Não sei o que falar. Isso, porque eu estou falando e falando de ressignificação. Sim. Você superou o teu joelho, você superou muito tempo, tem tempo a chance, você tá aqui na Olimpíada. Tem nada pra se desculpar. Você ganhou a primeira luta muito rapidamente pra Schopenhaube. O que você vem pra essa segunda, depois de uma vitória tão boa e tão rápida a primeira luta? Eu desculpe, eu fiz uma luta de cada vez, a primeira vez na primeira, depois tava focada na segunda luta. Mas... Sim, dei tudo, esqueci tudo que eu podia ter feito, treinei pra isso. Vocês conseguiram ouvir a entrevista da Gabi aí? Sim. Consegui ouvir, sim. Obrigado, Eduardo, pelo comentário, viu, gente? Tem gente perguntando aqui, o pessoal, por exemplo, falou que talvez a Natália Bígida poderia ter ido. Poderia, né? Mas a gente sabe, e o Helena até comentou que ela lesionou e não conseguiu pontuar. Eu acho que o ranking, no final das contas, acaba sendo, assim, pelo menos um referencial, né? Pelo menos um referencial. Teve mais gente aqui comentando. O Adilson Leite comentando que eu tô bebendo um copo no Star Wars. É verdade, o Rogue One fez a identificação aí. Tem um Mijouni ali atrás, do lado do Jigoro Kano, né? Você tá vendo ali? Muito bom. É isso mesmo. Márcio, eu tô perguntando, quem não tem TV a cabo, onde é que assiste? Ô, gente, infelizmente... A gente tentou. A gente tentou porque eu acho que realmente uma questão séria das Olimpíadas que eu devia pensar é a ideia de quem não tem dinheiro pra pagar uma TV a cabo. Como é que essa pessoa assiste? A gente tentou fazer aqui na Twitch, não teve jeito. Infelizmente, né? Acontece. Não sei se tem links aqui alternativos. Com a pandemia, eles deveriam ter facilitado isso daí, né? Tinha que ter flexibilizado um pouquinho, né? Pra que todo mundo pudesse assistir, né? E vocês veem que não é uma demanda só dos nossos aqui, né? Várias pessoas, inclusive de outros países, buscando essa transmissão pra poder assistir. O Matias aqui... Fechou lá, hein? Né? Fechou o espanhol com o francês. O espanhol jogou. No Golden Score. Mas nas palavras da Chibana ali, a gente viu toda a tentativa dela, né? Acho que ela fez o máximo que ela pôde ali. A outra menina tinha uma pegada muito forte, um jogo muito agressivo, pegando por cima. E a Chibana, destra que nem ela, né? Mas com um jogo buscando mais o Morotê, que é o Sodê, né? Que é um jogo mais baixo. Dificulta mesmo pra fazer a pegada nas duas mangas aí, quando tem uma atleta que pega por cima, né? Se fosse do lado trocado, ainda daria, né? Se ela tentasse o Sodê de esquerda, né? Poderia surpreender ali a menina de Kosovo, né? Mas tendo que subir a manga do Sodê com a mão esquerda da outra atleta, ia ficar difícil mesmo. Ela tava tentando afastar a atleta, como é que é o nome dela? A Krasnik ali, né? Pra tentar buscar o Sodê. Mas é muito difícil, porque a atleta buscava muita pegada em cima e aproximava, e aproximava. Aí é dificulta pro Sodê mesmo. É, mais uma surpresa aí, né, Galileu? O atleta, o Luca, da França, é o 14º classificado pra Olimpíada e acabou de tirar um dos favoritos da medalha, que é o Francisco Garígos, da Espanha, né? Quarto, cabeça de chave da competição, né? Era uma aposta de vocês, esse espanhol aí, né? Na conversa de ontem, vocês falaram dele. Deixa eu só esclarecer aqui... Pode ficar no meu bolão aí. Só esclarecer aqui... O Márcio Melo perguntou se a gente não pode filmar e passar. Não pode, porque aí nós vamos perder os nossos canais. Nós já perdemos lá no Twitch, lá dois, e esses canais oficiais a gente não pode correr esse risco. Então, a gente pode ir tentando passar essa emoção pra vocês aí, tá? Mas a filmagem, realmente, a gente não pode... não pode tá passando. Né, o pessoal tá reclamando que quebrou o palpite aí, né? Quebrou o meu também, viu, gente? Muita gente pergunta. É, o Garrigo... Mas aí é aquele negócio que a gente falou, né? Atleta francês, atleta brasileiro, atleta francês, atleta coreano... Gente, a gente não pode considerar que é uma surpresa. Não pode. Ainda mais, assim, esses espanhóis e franceses já devem ter lutado umas 70 vezes um com o outro. Então, os caras se conhecem. Acaba que a luta fica muito no detalhe. O alto rendimento, gente, é um nível de estudo que a gente não compreende, né? Assim, Fialho sabe um pouco melhor do que nós ainda, porque teve mais experiência nessa área. Mas ainda num momento mais antigo, e a cada momento que passa, essa análise tática, ela tá mudando cada vez mais, né, Fialho? Tá cada vez mais intensa, né? É uma... É tipo uma luta do Matrix, né? Quem tá... Quem tá na ponta dos cascos ali, quem tá na ponta da pirâmide, né? Acaba lutando com os outros atletas e eles ficam mais lentos, né? Mais lentos, né? Tu consegue antecipar a estratégia, tu consegue antecipar o movimento, né? Então, essa rapidez, ela advém do volume de treinamento, advém da capacidade do atleta, né? E isso, tu tem que estar competindo em alto nível, né? Eu gosto sempre de dizer que eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tinha grandes adversários, né? Se o atleta não tá fazendo esse intercâmbio com os grandes adversários, tu acaba perdendo a capacidade de luta, né? Então, nas Olimpíadas é muito isso, né? Tu tá sempre treinando em alta qualidade, isso te deixa um atleta mais rápido, te deixa pronto pra todo tipo de ataque, pra todo tipo de defesa. Então, a Olimpíada é muito isso, né? Quem tiver ali, quem tiver se guardando pra lutar uma Olimpíada, de repente não chega nas condições certas, né? Porque, ah, vou ficar ali dois, três meses segurando, vai perder velocidade, vai perder tempo de luta, vai perder tempo de pegada, né? E aí, isso é decisivo. Importante comentar que a Dária tá no tatame, estreando contra o atleta da Sérvia, né? Já temos ali um minuto de luta. Então, vamos ver como é que ela tá. Essa é a grande pergunta de todo mundo, né? Como é que tá o desempenho da Dária Bilodit pra essa Olimpíada, né? Vai narrando aí, Tavani, porque, assim, é um todo mundo que... A atleta da Sérvia tá com uma pegada agora, cada uma delas com pegada do mesmo lado, né? E a Dária Bilodit acabou de receber um Shidon, então, tá atrás, né? Sempre com uma envergadura bem mais alta, ela é quase uma cabeça mais alta que a atleta da Sérvia, né? Vem com a... entra primeiro com a pegada de esquerda, sobe a mão pras costas, né? Troca pra manga direita e agora tem uma pegada muito dominante sobre a Sérvia. Vamos ver o que ela consegue produzir a partir daí. No mínimo, um Shidon, a Sérvia faz um falso ataque inegável ali pra tentar se livrar dessa situação. A Dária tá trabalhando no chão, imagina que quando levantar a atleta da Sérvia receba o seu Shidon pra empatar esse combate. Vamos ver se é isso que acontece. Mas a Dária tem que aproveitar melhor essas situações, né? Com uma pegada tão dominante assim, não pode deixar passar. E eu vou dizer pra vocês, o meu bolão tá dando mal. No masculino, eu já perdi o Ashley McKenzie, da Reina-Bretanha, que eu achei que chegasse numa medalhinha. E agora, com o Garrigos caindo, eu tenho só duas pessoas pra pontuar, hein? Espero que vocês estejam indo melhor. O meu eu vou fazer a hora que já tiver os quatro. Aí eu vou... Ah, beleza, beleza, beleza. É com aquela senha especial que a gente colocou ali. É, tem aquele caminho. O Gabriel pergunta uma coisa, como é que é possível 48 quilos e 1,74m, né? É realmente impressionante. Por isso que o Galileu tá comentando já várias horas aí, que ela tá com uma dificuldade de manter o peso, né? Não tem mais de onde tirar gordura naquele corpo ali. Só se cortar as orelhas fora. Então, realmente tá complicado. O que ela podia fazer era rapar o cabelo dela. Se ela gosta tanto de arrancar o cabelo dos adversários, ela podia rapar o cabelo, ganhava umas graminhas aí. Mas a atleta da Sérvia tá fazendo uma boa luta contra ela. Mais defensiva, obviamente, né? Mas a Dária não tá conseguindo a oportunidade de entrar na frente. E aquele xidô que eu cantei que seria dado pra atleta da Sérvia não foi dado, viu? Então a Dária tá atrás. Não, não. Tá só com o xidô pra ucraniana, né? Giovanni, você notou que toda vez que ela sobe a pegada, a outra aplica alguma coisa, né? Ela não fica parada, né? É, exatamente. É aí que eu acho que a arbitragem tá falhando, né? Porque são ataques que é nítido, é isso que o Nico viu agora, pra se livrar da pegada. Não tem nenhuma efetividade, né? Agora a Sérvia... A Dária tomou o segundo xidô. Então, a gente tá vendo exatamente o mesmo padrão do Mundial. Melhor você fazer um falso ataque e entrar na frente do que... Do que defender. Do que tá tentando posicionar a pegada pra um bom ataque. Isso talvez não tenha, não tenha sido bem digerido pela arbitragem mundial, né? Porque nitidamente a Dária tá buscando uma pegada pra produzir um ataque real. E a atleta da Sérvia tá entrando na frente todas as vezes, mas sem nenhuma efetividade, né? Então eu acho que talvez esse critério não esteja bem estruturado. Daí daqui a pouco vai sair a Dária do campeonato, sem acertar... Se ele tomar mais um xidô, acabou o bolão. Ninguém acerta. Ou não, né? Ou o cara vai sair daqui com cinco pontos na frente de todo mundo e todo mundo com zero. Sei que estamos interessados na luta da Dária, e eu, Tomás, também estou bem interessado. A luta aqui do Uzbek com o atleta da Ucrânia tá no Golden Score. Bicho pegando, viu? É a mesma escola, praticamente, né? O masculino. Praticamente. Falta quanto tempo aí, Pavão? Aqui tá chegando, entrando no Golden Score. Opa! Jogou um jogo bonito, hein? Não vai. Faltava três segundos. Pra mim, aqui tava zerado o cronômetro quando a Dária faz a entrada, né? Inclusive, a atleta da Sérvia tá reclamando que já teria acabado quando a Dária Bilod te faz a sua entrada. Ah, é? Não é bem que você se fala. Ela tá falando que ela caiu de barriga ou ela tá com fome, que ela tá batendo na barriga? A árbitra tá batendo. Eu não gosto muito no judô. Eu não gosto quando o atleta começa a reclamar um pouco da arbitragem. Acho que a função do atleta é não tá. Ó, tá aparecendo replay. Dois segundos é a entrada, isso mesmo. E acho que sinto muito pra atleta da Sérvia, né? Parece ter caído bem com as costelas ali. Parece ser caso de Wazari, sim. Vamos ver a câmera de cima agora aqui. Vai nos dar. É, é. Não tenho o que se queixar. O Wazari pra Dária Bilod no finalzinho do combate. A árbitra deve confirmar. Já foi. E já era. Tá aí. Dária surpreendendo. A atleta da Sérvia faz uma boa luta. Não precisava ter saído sacudindo a cabeça como se tivesse sido prejudicada. Realmente, talvez ela esteja mais indignada com ela mesma, né? Ela tava fazendo uma boa luta. A Dária tava quase recebendo o terceiro shido. Ela iria pro World of the School com uma grande vantagem, né? A Dária jogou... O Ricardo tá perguntando aqui. Eu acho que foi um haraigoshi. Que ela jogou... Já tentou fazer um haraig, né? Mas... Vamos ver aqui. Vai ter replay. O quadril afundou e acabou girando a outra. Ô, gente. O bicho tá pegando na luta do Uzbequistão aqui com o ucraniano, viu? Um minuto e quarenta. Quase que o atleta da Ucrânia joga o cara do Uzbequistão de Uranag. Um e cinquenta de Golden Score. O bicho tá pegando. Conta pra gente aí. Respondendo a pergunta do Celso, até o momento, a arbitragem vem muito bem. Tá? Acho que não tem nada pra reclamar. E tava devendo. Não foi legal, né? Mais um favorito caindo, viu? O cara da Ucrânia jogou de vazade. Olha só, gente. Que coisa, hein? Muito doido isso, né? Muito doido. Olimpíada é isso mesmo. É muito diferente. O pessoal tá perguntando pra faixa aí? Eu sou quinto. É. Tem um cara perguntando de faixa aí. É. Eu sou quinto também. E... Legal. Não sei por que é curiosidade, mas a gente... Eu sou quinto. É. Eu sou quinto dan também. Não faz tanta diferença, não. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Mas beleza, Márcio. Aqui pode perguntar o que quiser. Às vezes a gente não responde na hora. Porque a gente tá vendo a luta ali. Tá torcendo. Mas a gente tá aqui pra tentar responder. Tá? Fique tranquilo aí. Estamos juntos. É. Perguntou também. Qual arte marcial você se identifica mais? A japonesa ou a chinesa? Aí me complicou, cara. Porque eu não entendi a tua pergunta. Se de repente o Galileu, que é muito mais inteligente que eu, entendeu a pergunta, responde aí, por gentileza. Galileu. Uai, se eu entendi corretamente, nós aqui nos identificamos um pouco mais com as japonesas. Com a arte marcial japonesa, né? Eu, então, nem se fala. Eu adoro. Eu pratiquei kendo. Eu pratiquei aikido há muito tempo. Sumô também? Eu sou todo 100%. Eu fiz até aula de sumô, gente. Não sei se vocês já sabiam. Eu sabia. Eu sabia. Eu tenho o maior jeitão de sumotorim mesmo. Olha o portezinho. Inclusive o cabelo. Parece muito com o sumotorim do Japão. Faltou só o coquezinho aqui assim, né? Exatamente. Aqui no Minas Tennis Club tinha um sensei de judô que ele disputava sumô lá no Japão. Sensei Pasquale. E eu cheguei a fazer algumas aulas com ele. É sensacional. Sensacional. Então, eu... Quem tá vendo aí, pessoal, a gente tá comentando e brincando aqui, vocês não estão perdendo nada, tá? De combate. Porque tá muito curioso aqui. O pessoal tá fazendo soji. A limpeza do tatame aqui com os rodinhos ali. Então, tá sendo feita uma higienização do tatame. Bacana demais. Bacana demais. Aí o pessoal vai achar que isso é só por causa da Olimpíada. Bom, talvez na Olimpíada seja por causa do Covid, né? Mas é uma prática muito comum de todo japonês, né? De tá ali com o seu paninho, limpando o tatame todos os dias. Então, interessante de ver isso aqui, né? É claro que ali tem um desinfetante muito poderoso, né? Pra manter os protocolos. Deve ter gente que acha que isso é lenda e isso não é, gente. O pessoal limpam mesmo. Os caras, quando eles vão pros eventos, eles deixam tudo limpinho. Isso aí é realidade. Isso aí não é uma lenda. Sensei, Sensei Miko, que teve no Japão também, sabe que é a realidade, né? Um grande abraço pro pessoal de Brasília que tá aí. O Lucas de Brasília tá na área, né? O Ricardo tá perguntando se aquele uraná que não valeu. Foi quase, né, Ricardo? Mas aquele cotoveirinho ali desavou, né? Gente, atenção máxima, tá? Porque a hora que acabar a limpeza do tatame aí, retoma os combates. E no masculino, luta na Orrissa Takato. Um dos grandes favoritos ao ouro nessa Olimpíada, né? Entra no tatame de primeira vez. Aí é do meu bolão, hein? Ó, o Simões, o Sr. Oswaldo Simões comentando do Pasquale que ele teve lá no Japão. Exatamente, ele teve no Japão um tempo lá. O Sensei Cláudio também tá comentando que treinou com o Pasquale. Já fez um treininho lá com o Pasquale. O Pasquale era pequeno, né, inclusive. Era muito bom, era muito bom. Então, Adilson, eu entendo essa preocupação aí, né? Do nome dos atletas. A gente tá conseguindo o apelido buscar aqui pra dar uma facilitada. Os europeus são complicados, mas os da Mongólia... Nossa! Da Mongólia é impossível. Eu só tô torcendo contra um cara... Só tava torcendo contra um cara que era o russo. Como é que é o Betinho, né? Caiu, caiu. Como entende, gente? Já saiu. Aí eu fiquei tranquilo, porque eu tô tentando ler letra por letra do sobrenome dele e continuo não conseguindo pronunciar. A gente apelidou ele a Betinho, porque ele é Robert, aquele sobrenome ali, né? Então, Betinho, o caminho pro holandês. Michividobadzi. Michividobadzi. Isso aí. Depois que a gente diz, não é tão difícil, né? 70 consoantes. 70. Gente, pra quem... Pode falar. Continua ganhando de 65 a 30? A gente continua ganhando até demais agora. Acho que a gente tá com 70 e poucos a 32. Aí virou o Corinthians e é goleada. Aí é goleada. Ai, ai, agora a audiência vai embora, rapaz. Não me fala nesse troço. E que time do Corinthians é esse que ganha de goleada? O Corinthians ganha de 1 a 0. É isso que é o Corinthians e é maravilhoso. Mas 1 a 0 com o Corinthians é goleada. Aí eu concordo. Ó, e estamos retomando o combate, então. O canal combate parece que vai transmitir a luta das meninas aqui, né? Então vamos pro Sport TV 2 aqui acompanhar. Eu tô no Sport TV 2. Eu tô no Sport TV 2. E a Isa Takato manda, né? Contra o belga Verstrat. É verdade. Aí deve ser a luta de estreia do... Deve ser a luta de estreia e rápida, eu espero. Eu aposto numa vitória rápida do Takato. Acho que esse belga não tem braço pra segurar ele, não. O Heleno tá comentando que o russo que foi pras Olimpíadas não é o atual campeão mundial. É verdade. Muitos dos campeões mundiais não foram, né, gente? Joy Andrade tá mandando um abraço pra gente aí. E fazer um comentário. O Ricardo comentou que a Budokan ia tá cheia, que ia tá tremendo. Gente, quem não viu no canal lá do Judo Tatama, eu tenho um vídeo lá mostrando um pouco da Budokan por dentro, num dia de um campeonato japonês. É bem legal o vídeo, viu? Vale a pena assistir. Vale a pena assistir lá, dar uma olhadinha lá. O Tatama ficou bonito com esse tom, eu gostei. E uma coisa que eu fiquei sabendo lá... A gente ficou sabendo também nas aulas da pós-graduação, né? Fazendo um comentário da pós-graduação. Mas até o teste da cor do Tatama eles fazem, né? Exato. É impressionante. Como que fica? Deixa eu fazer uma pergunta para os colegas aqui, porque mexeu com a minha indignação esse fato aí de não poder retransmitir. Será que nós não poderíamos conseguir, pelo tweet ali, no momento da luta dos brasileiros, mesmo que caia, né? Porque a luta da Chibana ali, a gente conseguiu fazer o comentário, a gente conseguiu fazer o comentário ao vivo. Porque aí a gente faria uma migração só nos momentos ali que antecedem a luta dos brasileiros, e aí toda a nossa audiência aí talvez conseguisse, pelo menos, assistir às lutas dos brasileiros. O problema, Luciano, é que eles não derrubaram a nossa transmissão, eles derrubaram o canal, os dois. Nós estamos sem os dois canais. É. Mas mesmo trocando nome, tu não consegue? É, podemos ir construindo toda vez, mas é um processo que vai dar um pouco de trabalho, viu, Fialho? A gente pode pensar depois, mas vai dar bastante trabalho, inclusive. Abrir um novo canal, você diz? Cada vez. É, cada vez. O brasileiro é persistente e é chato. Cada vez que eles derrubam, a gente vai lá, faz um novo. Porque aí cada luta de brasileiro, a gente ia estar possibilitando aí, de todo o judô do Brasil aí, pelo menos, estar assistindo. Então, vamos deixar para a nossa diretora aí, a diretora que manda. Ela vai ver. Ela vai ver. Vamos cogitar. Detalhe que a luta está começando, e o japonês veio com um corte de cabelo diferente, hein? O que não é muito comum. Muito feio esse corte de cabelo japonês aí. Ainda bem que ele é bom de judô. Gente, eu peço licença para vocês aqui, eu não sei se eu estou com um delayzinho aqui, mas se me toca, me toca, eu vou aqui. Ou vão vocês. Você, vai lá. Vai lá. Começou agora para mim. Não, então eu estou na frente, eu acho. Aqui está com 30 segundos, é isso? Mais ou menos. É o ponto que eu estou também. Tá, então vai aí, Galileu. Vai lá, Galileu. Bom, o japonês começou, é uma disputa de pegada normal aí, de início, o japonês de branco, né? Gosto da postura dos japoneses sempre, né? Assim, de movimentação. A gente fala deles aí, não é à toa que o Sensei Niko gosta. Toca de pegada, meteu esquerda na gola, já ficou ruim para o Belga. Já ficou ruim, esquerda na gola bem dominante, né? E acelerando para cima, tentando fazer o gola manga tradicional do judô japonês ali, né? O Belga foi punido. Ah, já caiu no chão o Belga, fugiu da situação, né? Já foi punido. Ah, então você está na frente, o Sensei Niko. Quer mandar você? Vamos lá. O japonês caminhando para frente, pegada de esquerda, o Belga não deixa o japonês pegar, fica arrancando a pegada o tempo inteiro. O japonês trabalhando bastante a chi, tentou catar o toche invertido. Eu acredito que a luta não vai até o final, porque o ritmo do japonês está muito acelerado. Reiniciou. O Belga com a mãozinha na frente, escondendo a gola. Não quer dar a gola, tentou pegar por cima, o japonês mantém a postura. Sobrou um dedo no olho agora. O Belga... O japonês pediu um tempo para atendimento. Já vai retomar a luta, já. O Belga se desculpou. Lembrando que o Belga já tem uma advertência, né? O japonês, ele pega com a esquerda e já trabalha o a chi embaixo. Não dá tempo para o Belga tentar crescer na luta. O Belga tentando arrancar a pegada desesperadamente, ou quase um a chi. Como diria o meu amigo do Sport TV, está ficando um passageiro da agonia. Só dá o japonês na luta. Mais uma advertência. Mais uma. O Belga volta para a Bruxelas. Não conseguiu efetivar nenhum ataque. Coltigari do japonês. Transição rápida de solo. Engraçado que tem árbitro que deixa a luta desenvolver no solo e ainda tem árbitro que não deixa a luta desenvolver no solo. O japonês estava montando e aí o árbitro deu uma tênis. Errado isso, né? Isso é uma coisa que me incomoda às vezes. Isso é uma característica do árbitro que está com a penalidade na cabeça. Ele estava pronto para punir o azul. E aí ele perde a paciência e quer dar aquela punição logo para não perder a conexão e acaba prejudicando a luta do solo. É uma falha técnica grave num árbitro olímpico, né? É aceitável quando o árbitro está em formação. O Belga insiste em querer pegar, né? Pegar em cima para amassar, quer arrancar a pegada. O japonês sempre um passinho à frente. Encaixou o ultimata. O Belga caiu sentado. O Vasari e já vai fazer o trabalho de o Saikomi. Está na meia guarda ainda, né? Mais uma T. Agora o Belga vai ter que vir para cima. Não vai ter outro jeito. Tirou o Vasari, gente. Tirou o Vasari. A luta continua igual, só que o Belga tem duas advertências. E o japonês vai dar uma aceleradinha agora nesse final, né? Para ver o que acontece, né? Ah, mas tirou o Vasari com razão. Não foi, né? Achei que não foi também. Não foi, caiu. Caiu de bunda. Não sei se na transmissão pode falar bunda ou tem que falar de nádegas. Nádegas. Não, bunda pode. Nossa Senhora! Dá uma olhada nisso aí. Vai chegar aqui para mim, Nico. Ainda não veio. Vamos ver. Coisa linda. O OVM está muito na frente da gente, viu? Ele mandou isso aí há 30 segundos atrás. Comenta isso aí. Para mim não aconteceu. Maravilhoso. Pegada de esquerda por baixo do japonês, dominando o Manguigola. Nossa! Mas puxou um ultimata do bolso, hein? Entrou com aquele ultimata com a perna dobrada. Ele estava mais atrás do que ele precisava estar. E com o trabalho de ter o azar ali, desequilibrou o Belga no meio do ultimata. E aí estende a perna para jogar. Fantástico. Olha. Lindo, 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 lindo. Técnica perfeita, gente. Quando sai de uma posição que não é a ideal, mais bonito ainda, né? Mas o Takato, assim, fazendo um comentário. Será que foi bom? Fazendo um comentário aqui crítico, assim. Foi nipom, foi dois. Foi dois. Cara, o Takato, quando ele mete a direita dele na gola, se não disputar essa direita dele na gola, não tem como enfrentar ele, não. Ele é muito, tecnicamente, ele é muito superior. Agora, o único momento que ele fez isso, né? Por isso que cada vez que ele entrava com a mão na gola, o Belga se atirava no chão. Só que chegou a hora que não pode atirar mais, né? E você viu que o único momento que o Belga fez alguma coisa foi a hora que o Belga conseguiu pegar duas mangas, que deu até um dash de balada que quase derrubou o Takato. Fantástico. Gente, ele estava com a perna, ele estava com a posição de perna, se vocês estão me enxergando aqui, atrás do atleta da Bélgica. Ele entra com o Timata de trás para frente para jogar. Que coisa linda. Um Kuzushi perfeito. Bonito mesmo, gente. Tudo que a gente viu até agora foi o mais bonito da noite. Até agora, dos que a gente viu, achei também. Pessoal comentando o que está acontecendo. Levaria o cheque do Dan White. Zé Carlos perguntando se é o Takato que vai para a final. Está no meu bolão. Bom, duas escolas... A mesma escola agora de leste europeu, né? Ó, fizeram o atleta do Azerbaijão trocar de kimono, hein? Está com o judogi emprestado da Federação Internacional, quando eles estão sem o pet atrás. Normalmente é isso. O judogi não estava na medida. Antes dele se apresentar, essa troca é feita, né? Porque se ele se apresentar na última checagem com o judogi fora da medida, ele está desclassificado. E aí entrou com o judogi reserva, é o que me parece. Está com um pet sem identificação nas costas ali, né? Sim. Essa é a segunda luta dele, né? Essa é a segunda luta do Azere, né? Tu diz o Azere e o do Jorjão. O judogi azul, né? O judogi azul. O judogi azul é a segunda luta dele. Tu acha que pode ter sujado na primeira, né? Não, na primeira ele estava assim também. Estava sem identificação. Ah, peraí. A luta que o Galileu comentou que teve um seu Inagi poderoso, né, Galileu? Porque ele é alto e tal. Ele já estava assim. Então não passou na primeira checagem lá. Sim, esse Azere aí já estragou o meu boludo, porque foi ele que derrotou o Ashley Mackenzie, que estava para mim como um dos medalhistas. Sim, sim. Estou de volta com ele. Pessoal, é... O Papai, você está no combate ou você está no Sport TV 2? Eu estou onde tu quiser. No momento eu estou no Sport TV 2. Eu estou falando porque, assim, eu estou no combate aqui acompanhando o masculino, no Sport TV 2, desculpa. Talvez fosse bom algum de nós estar no combate no... para acompanhar o feminino. Eu estou lá para o combate, porque o meu está muito na frente de você. Então vamos todo mundo para o combate, porque Tanaki Funa está no tatame. Nossa, e aí? Está vendo? Já tem 15 de luta contra a húngara Sernovitsky. Narra para a gente aí alguém. Vamos lá. Deixa eu só estabilizar aqui a minha troca. A húngara, uma cabeça e um ombro mais alta que a japonesa, que está com um corte de cabelo maneiro também. Pelo visto, o cabeleireiro passou da concentração japonesa hoje. Acho que estabilizou a minha... Gente, já foi metade do combate. Está bonito o cabelo da... Está radical o cabelo da japa, hein? Está bacana, né? Gente, alguém assume aí que o meu está travando um pouquinho aqui. Não sei como é que está o de vocês. Ah, agora estabilizou aqui. Eu estou ficando no masculino. O feminino realmente está travando aqui um pouquinho para mim. Vamos lá. com vocês. Fala, Nico. Está complicado, Pavane. A envergadura é muito maior da húngara e ela está conseguindo anular o jogo da japonesa. A japonesa vai ter que fazer um jogo diferente aí. Ela não está conseguindo impor o ritmo dela. 24ª do ranking, hein, gente? Para vocês verem como é que é complicado a onda. Então, o Tayotoshi. O Tayotoshi do Yu-Gi-U, daquele desenho animado que se joga assim. Mas é japonês andando para frente, né? Sempre no mesmo estilo de buscar a luta, né? Ó, opa, aí é ponto o seu árbitro. Para quem está acompanhando o Georgiano que venceu, né? O Georgiano, como nos alerta aqui o Gabriel, que é o campeão do mundo de 2019, né? Isso. Eu estou aqui no masculino. O Georgiano acabou de vencer, de mobilização, inclusive. Ó, eu acabei de comentar para vocês, daquele árbitro que não deixa o trabalho de solo, aí ficou quase 30 segundos fazendo um jogo de guarda, uma em pé e a outra com a guarda funcionando, e ela tentando passar a guarda e o árbitro deixou correr. Então, são critérios discrepantes, né? Então, isso aí é muito complicado. Esse árbitro feminino, se eu não estou me enganado, é o árbitro do México, né? Eu não consegui ver direito ali, mas ele é um dos árbitros mais experientes do circuito internacional, né? Mas tinha que ter orientação para definir. Se tem muito chão ou se não tem muito chão. Certamente tem uma orientação e é essa, né? Acho que foi um erro técnico daquele árbitro lá. Mas mesmo aquele, Nico, depois na mesma luta teve um lance, que inclusive favoreceu a outra atleta e ele deixou correr. A japonesa pontuou, hein? Aí é vazare, seu árbitro. Se o senhor não der, o vídeo vai dar. Sai comer para a japonesa. Clenilson, inclusive, já comentou que a próxima contratação do Sport TV para a narração é o Nicodemus Filguedas. Eu tenho, como diria o Drigo, vocês são muito gentis comigo. Vitória da japonesa, galera. Japonesa foi, agora está seguindo em frente, né? Uma luta boa, né? Ela está maior, mas com a complexão física diferente, né? A gente sabe que a envergadura faz muita diferença, mas ela conseguiu botar o judô dela, andando para frente. Isso é bonito de ver, né? O judô japonês dá gosto. Ele é bonito de ver. Esse é um ponto fundamental. Você tem toda a razão. No masculino, temos Smetov contra Akus. Smetov é o casapéu, o patleta do casapestão. Como é que é? Aí é bom. Smetov é um dos meus. É dos meus também. E está pegando o atleta da Turquia, que entrou pela cota continental e tal. Assim, vamos ver, né? Não podemos... Está todo mundo na Olimpíada. Como é que está aí no feminino? Quem está aí no feminino? Não, está... A mãe de Zá está abandonando o espaço? Não estou, não. Eu estou com o Smetov, inclusive. O Smetov está no meu bolão, inclusive, para te falar a verdade. Eu vou narrando, então, aqui. Não tem problema, não. Smetov está de judogi branco. Toca a ficha aí que o feminino está trocando aqui o combate. Perfeito. E o bom de narrar essas lutas que as pessoas não estão vendo, você pode errar a cor do judogi. Pode falar o que você quiser, porque ninguém está vendo nada. Gente, interessante vai... A Paula Pareto. Eu estou atrasado. A Paula Pareto aí, galera. Então. A Paula Pareto na área, torcida toda para a nossa irmã. Nossa querida... Querida... Eu não consegui ver a adversária. Quem é, Pavani? É... Estangar da Eslovênia. Eslovênia, né? Só para deixar a informação. A Zá está venceu, viu? Não sei se você usou a outra semana. A gente já tinha passado aí. Venceu. Boa. Vai lá, Pavani. Paula Pareto. Oi, bom! Vasari, cara. A outra foi pegar em cima, ela aproveitou e meteu o Sodei. Coisa linda, hein? Essa pequena é o visitante. Isso ajudou. Dá-lhe, Paulinha. Olha. Faltou um pouquinho de manga só. Faltou muito pouquinho para aquele pão ali, hein? É. Se fosse aqui no MS, a gente dava em pão. Pessoal de João Pessoa mandando um abraço para nós aí. Muito obrigado. Ah, Gabi. Gabi está acordado até agora. Minha esposa. A torcida pela Palma Pareto. Estamos também. Estou também, inclusive. Adoro a PQ. Onde é que anda a Gabi no mundo? Está no Brasil? Não, ela está aqui. Está aqui. Ali, olha. Manda um abração para ela. Eu nem quero falar da minha amizade com a Paula Pareto, porque o Pavani fica achando ruim dos meus amigos. Vou continuar torcendo para ela. Quem vai continuar mais rápido? Eu sou teu amigo. Ela é tua amiga. Quer dizer que eu sou amigo dela? Jogou de novo. Jogou de novo. Só que caiu de novo. Takabataki agora. Eu acho... Eu estou vendo ele aqui, mas eu estou atrás, eu acho. Toda atenção que eu estou no tatame masculino. Pula alguém para lá que eu fico cuidando a Paula aqui. Eric Takabataki no tatame. Contra o Kim Wondin. Olha o Celso falando que a gente já pode ser comentarista na Sport TV. Pô, obrigado, viu, Celso. O Pavani. O Kim Wondin. A luta começou para mim agora aqui. Como é que vocês estão? Eu posso ir narrando aqui? Vai. Deixa eu só falar do Kim Wondin. Ele é parente do Raim Wondin. Um amigo que eu tenho. Porque é do caralho. Deixa eu ver essa maneira dele. O coreano começou bem acelerado. Mas não jogou. Mas não jogou. Vamos, vamos, vamos. Fechou aqui, hein? Bola parede e ganhou de pão. Boa, boa. Excelente, Mipo. Com quanto tempo você está no Takabataki? Eu estou com 13,25 aqui. Então, eu vou pegar na frente, o Pavani. Vai você. Então, vamos lá. Está sofrendo com a pegada do coreano. O coreano está pegando atrás da cabeça com a mão esquerda. O coreano é canhoto. Jogou de frente o Takabataki agora. Ele vai ter que cuidar essa mão. Shidou para o Takabataki. Não deve ter começado o primeiro minuto bem. A gente não estava conseguindo assistir aqui ainda. Vamos ver o que o Takabataki vai conseguir reagir. Está entrando o primeiro... Ah, rolou uma mãozinha no olho ali. Rolou. O coreano está bem acelerado nessa luta, né, gente? O Takabataki está tentando entrar primeiro com a mão direita na gola para escalar a pegada, né? Só que ele tem que cuidar que a mão... Isso é para evitar, né? Ele está batendo a mão direita na gola para evitar que a mão esquerda do coreano suba. Acho que a tática está correta. Ele já se adaptou ao jogo do coreano. Essa mão do coreano não pode subir. Quase. Ó, o coreano achou o azar agora. Quase jogou. Foi quase um cocazinho ali. Foi um cocazinho. Quase um cozinho. Então não tem ponto, graças a Deus. Vamos lá, Eric. Tem que botar uma entrada no placar, senão vai ser penalizado. Tem que botar uma entrada na luta. Mas a tática é essa. Tem que entrar com a mão direita primeiro, fazendo poste ali para não subir a mão esquerda. Ó, subiu de novo a mão esquerda do coreano. Essa mão não pode subir. Acho que ele teria que entrar primeiro com a mão na manga do coreano para matar essa manga e entrar com a pegada dele. Troca de pegada agora acontecendo. Eric conseguiu fazer uma entrada. Boa entrada. Válida. Pelo menos tira a pressão do Shido em cima dele. É difícil quando a envergadura do outro é maior, né? Você tem que encaixar bem justo, né? É verdade. Não corre risco da lá. O jogo do coreano é esse. Com essa velocidade toda, Eric. Não pode deixar subir a mão esquerda do coreano. Esse é o jogo dele. Tem que matar essa manga de cara ali. Ó, subiu de novo. O Eric não está marcando aquele braço ali. Agora está bola em cima e bola na direita. Pegada forte para o coreano. Eric não está conseguindo se posicionar e impor seu jogo. De novo quebrou a postura do Eric. É, dessa maneira ou vai ser jogado ou vai tomar um Shido, né? Não está legal. Prendeu agora o braço. Conseguiu baixar o braço com o queixo, né? Mas é uma posição absolutamente defensiva do Eric. Então, está complicado. O coreano está realmente dominando bastante a luta. Parece que está numa rotação acima da do Eric. Galilão, você consegue ver o retrospecto aí? Hein, Galilão? Como é que é? Você consegue ver o retrospecto entre os dois? Consigo. Consigo sim. Dá uma olhadinha aí. Eu vou deixar esse site aberto aqui, né? O Judo Inside para a gente... É. Eric se livrou de uma penalidade agora, né? Porque se atirou no chão para evitar a pegada forte do coreano. Se fizer de novo, vai ser penalizado. Se não trocar, se não perder essa... Se não deixar essa... Se essa entrada subir, a pegada subir lá, não tem jeito. Não tem solução mais. Tem que trocar a tática de luta. Está subindo de novo a mão. O Eric tem que achar uma solução para isso. Porque esse é o fiel da balança, né? Uma entrada agora do coreano. O Eric defendeu bem. Abraçou bem. Está tentando trabalhar no chão. Está tentando virar. Boa, Eric. Ah, legal. Conseguiu fazer aquela virada por baixo, né? Só não conseguiu descolar o suficiente para chutar o coreano para longe e sair por cima, né? Então, não funcionou a tática de solo do Eric ainda. Eric vai levar a segunda penalidade agora. Eu não consigo entender isso. Ataque no chão não vale como ataque, né? Parece que judô no chão não é judô. Mas é a regra. O árbitro está atuando de maneira correta, de acordo com a orientação. Minha indignação é com o critério, não é com o árbitro. Vamos lá, Eric. Ele vem com a mão direita na gola e sobe a mão esquerda. Isso é péssimo para o Eric. Está matando o Eric nessa pegada. Aí ele domina, né? Faz todo o deslocamento e... E agora a gente já viu que o coreano com essa pegada está indo para a terceira punição do Eric, né? Ele está trabalhando para isso. É, fez uma entrada ruim o coreano agora. Mas quando o coreano está subindo a mão esquerda para a gola e a direita para a outra gola, ele está quebrando a postura do Eric e não está deixando ele produzir, né? Então aí fica difícil. Realmente fica difícil. Quatro segundos para terminar. Três, dois. Agora os dois atletas pararam. Vamos esperar pelo golden score. Mas o Eric entra no golden score em uma monumental desvantagem, né? Tem que entrar com a rotação lá em cima. Já estão lutando de novo. Porque está perigando muito levar o terceiro Shido. Agora a arbitragem vai ter uma determinada tolerância, né? No início do golden score. Esse é o padrão. Mas ele vai ter que subir. Está sendo absolutamente dominado pelo coreano. Olha, não sabe de onde é que está vindo as entradas. Ele não achou, infelizmente, uma solução para essa subida de mão do coreano. Eu acho que ele deveria se focar duas mãos no braço esquerdo do coreano. Mata a gola para baixo. Mata a manga para baixo. Domina e aí sobe e escala a pegada dele. Acho que essa é a tática que ele não conseguiu fazer. Claro que daqui da minha poltrona é fácil, né? Muito fácil propor isso, né? Difícil executar. Mas ele realmente não conseguiu achar uma solução. O jogo dele não casou com o coreano. Está com bastante dificuldade para o canhoto. Me atrevo a dizer que a luta está confortável para o coreano. Tá. O Eric, exatamente. O Eric não está sequer ameaçando, né, Nico? Vamos ver. Parece que os dois são de categorias de peso diferentes, sabe? Parece que o Eric está lutando com o cara do meia-meia. Fez uma entrada agora, não foi boa. Vai tentar com um contra-golpe. Bom, estamos no chão. A entrada do Eric não foi boa, mas não é digna de um falso ataque, né? Foi só uma entrada ruim. Vamos dar seguimento aqui. O Eric não parece estar cansado. Parece ser simplesmente uma questão tática. Ele não conseguiu fazer o jogo fechar. Não encaixou. Não encaixou. Agora ele está com uma pegada boa, mas tem que entrar. E sobe a mão do coreano. O Eric nunca ganhou do Kim. É. Duas lutas. Nota-se que não. O Eric está com uma pegada do mesmo lado. Tem que mudar. Mudou agora. Uma tentativa de Harai Goshi pelo coreano. Risa Guruma. Três entradas do coreano e nenhuma dele. Vai tomar uma advertência. Vamos lá. Lindo, Otigari. Lindo, Otigari. E aí? Alá, pediu, 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 pediu o vídeo. Chamou o VAR. Foi penalidade máxima. No primeiro momento, não me pareceu ser o azare do Eric, para te falar a verdade. Com o Otigari. Opa! Acho que não. Acho que o cotovelo está para fora. É o Otigari do Sensei... É. Do Okada Sensei. Okada Sensei. Em miniatura. Mas é parecido. Não foi dado. E acho que está correto. Regra arrugada. Não foi o azare mesmo. Como diz aqui no Paraguai. Mas o caminho é esse. Já deu um outro. Já deu um Otigari aqui. Você já notou uma mudança de postura do coreano. Ele já não está mais tão agressivo. Então já colocou o coreano e viu o caminho. É, dá uma sobrevida, né? Para não tomar uma advertência logo agora. Mas agora tem que manter a rotação alta, né? Ele tem um Eric... Toma a frente aí. Toma a frente. Ele não pode acelerar. É, o coreano ficou esperto. Mas essa desacelerada, isso não é bom para ele, jeito nenhum, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá que a gente pode entrar para o Eric, né? Eu acho ruim na hora que o cara acha o caminho. É a chance dele. Ele tem que ir para esse achuás aí no meio da perna do coreano. É isso que... Isso aí. É isso que vai ser o meu. Vamos lá. Agora, tem que entrar, Eric. O Eric está esperando muito tempo para acertar a pegada, né? Nesse judô competitivo de hoje, você não tem meia hora para acertar a pegada. Não tem. Ele botou no timono, tem que entrar, né? Justou, tem que entrar. Pois é, pois é. E ele já achou o caminho. E ele está perdendo, né, gente? Esse que é o ponto. Gente, nessa rodada de pegada aqui, se o Eric não entrar, ele vai ser penalizado, viu? Vai tomar um chidozinho. Vai tomar. Ele já tem que buscar a luta. Ele está esperando o outro. Pegue já, hein? Aí, aí. Ele tentou de novo. Ele tentou agora um Kosoto HQ. Interessante. Não pontuou. Mas o coreano está tentando fazer uma imobilização aqui. Está tentando virar ele. Está perigoso. Está perigoso para o Eric. Aí, a árbitra ficou impaciente e deu uma T. Mandar um abraço aqui para a Tati. A Tati Ricardes aqui de Ponta Porã, que está mandando um alô para vocês dois aí. Valeu, Tati. Obrigado. Grande abraço, Tati. Grande abraço. Vamos lá, gente. Vamos lá, Eric. O coreano já sentiu. O coreano já mudou a postura depois das duas últimas entradas do Eric. Ele ainda está dominante, mas ele não está mais tão agressivo assim. Como é importante uma boa entrada, né? Então, mentalmente, a luta já está um pouco mais equilibrada. Ah, agora jogou o Eric. Legal. Fez um... Mas o detalhe foi a pegada de cima, né? Dominou, abaixou, dobrou e aí fica mais fácil. Durante toda a luta, ele dominou essa pegada superior aí. É. Infelizmente, deu o que a luta estava desenhando, né? O coreano foi bastante superior. O Eric fez duas boas entradas e um bom trabalho de chão em determinado momento. Mas, infelizmente, o coreano foi muito superior a ele. Não deu para o Eric. O Eric está fora da Olimpíada, né? Então, nossos dois brasileiros agora fora dos Jogos Olímpicos. Mas se apresentaram bem. O Eric sai, obviamente, muito decepcionado. A gente está vendo ali. Se ele for dar entrevista, a gente vai trazer a entrevista, o áudio da entrevista aqui para vocês. Foi um risa-gruma de esquerda. E aí, com aquela pegada dominante por cima, quando o Eric defendeu... Lá no combate, vai de novo a ucraniana com a portuguesa. Lá no combate, no feminino. E aí, a Catarina Costa está fazendo uma boa competição, viu? Não é uma luta fácil para daria, não. Então, gente... Tem um triângulo invertido ali, hein? Olha lá, está arrancando o cabelo, olha lá. Linda a movimentação da área nessa imobilização. Não deu certo, mas muito bacana. Olha só. É muita perna, né? Boa noite, nosso amigo Zé Carlos. Bom descanso aí. André, um grande abraço que está aí também. Bom, no masculino, só para colocar vocês, o holandês, aquele que surpreendeu o atleta da Rússia, está indo lutar com o atleta do Taipei, que também surpreendeu, né? Então, vamos ver quem é que segue aí dos azarões. Gente, vocês estão assistindo a Biotide aí? Não entendi, Pavane. A gente vai mandar uma mensagem aqui para o José Rodrigues, que está com a gente aqui. Estamos vendo na televisão do Brasil. Estamos a ver na televisão do Brasil, José. Desafortunadamente, não podemos transmitir por aqui. Mas se querem conosco aqui para os comentários e para o convívio. Um abraço. Gente, vocês estão acompanhando aí a Dária no combate? Pavane, ela deu mais bicuda na menina que muito zagueiro agora, viu, cara? Essa mulher é brava demais. Quando foi, Galileu? Ela é muito... Eu ouvi dizer que essa... De novo, ó. O golpe dela chama-se chute barai. Essa caminhada dela, hein? Essa menina, Dária Bilodide aí, ela é descendente... Ela é sobrinha do Felipe Melo. É o Felipe Melo de São Brânio. E parente distante do Júnior Baiano também. Eu acho do Tinho também. É tudo da mesma família ali. Rapaz. Olha onde ela está batendo o dash barai. Dá uma olhada. Daqui a pouquinho vai sair no pescoço da atleta de Portugal ali. Dá uma olhada, ó. Vai pegar e já vai dar, ó. Gente, é interessante. A Joana Ramos não tem idade... Ah, onde ela se brigou agora? A Joana Ramos não. Desculpa. É a atleta de Portugal. Isso. A atleta de Portugal é uma cabeça e um ombro mais baixo que ela. É impressionante a altura da Daria mesmo para essa categoria. O Rodolfo está rindo aqui porque a gente falou Júnior Baiano, cara. É da nossa época. Rodolfo Louveira Moriboto. Mas olha só, Rodolfo, se tu sabe de quem a gente está falando, é da tua época também. Falar em velha guarda aí, Pavane. José Ovidio Duarte, conhece? Opa, sensei. Muito obrigado pela presença. Nos engrandece muito a nossa transmissão. A audiência é presidencial, irmão. É, devia estar aqui com a gente. Olha lá, tem trabalho lindo de solo, Pavane. Fez uma virada linda já com o Sankaku, né? Um triângulo invertido. Já está no Saikomi. Gente, interessante. Para trazer um pouquinho de detalhe técnico aí, né? Essa imobilização que se faz a partir do Sankaku Gatame, ela não se chama Sankaku Gatame, né? Ela é Kuzureka Mishiro Gatame. Então, só para trazer a nomenclatura correta, ela entra, né, com o Sankaku Gatame ou o Sankaku Gime, né? E faz a virada para a imobilização. Ela já tinha tentado uma vez, né, Nico? E não tinha dado certo. Lindo, 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 lindo. Está muito bacana. Galileu, por que você tem que complicar as coisas, Galileu? Estava tão bom falando triângulo, Sankaku. O que você tem que complicar, Galileu? E olha só que curioso. Nesse exato, Galileu, não. O atleta do time... O atleta do time... O atleta do time... É o atleta do time... O atleta do time... Não sou eu, não. Eu sei. Gente, olha só. O atleta do Taipei acabou de ganhar do atleta da Holanda exatamente com a mesma imobilização. Exatamente. Pode botar o nome que você quiser, mas é a mesma. Opa, Vani. O Gabriel Alves, que está aqui fazendo a narração com a gente aqui no chat, ele mandou aqui o retrospecto antes. Falou que eles se enfrentaram duas vezes com duas vitórias do atleta de Taipei. Então, não teve surpresa nessa luta. Boa aí. Olha só, que legal. Eu não sabia disso. Então, três vitórias para o atleta de Taipei agora, né? É. Dominante, dominante. Gente, feminino entrando na área. Tonaki, Funa e Paula Pareto. Ó, quartas de final. Quem ganhar está na semifinal da Olimpíada. Vai sair faísca. Olha a feição da Paulinha, ó. A feição de guerreiro. Fui que fez uma luta boa. Vamos lá, então. Luta pra mim, as duas atletas. Rapaz, essa é a luta, hein? É. Começou. Começou. Disputa forte de pegada entre as duas. Pareto dominando a manga da japonesa pra baixo. Tentou uma entrada. Quando a luta é boa, ele nem pergunta se a gente quer falar, né, Galileu? Ele já fala na feita. Fala, seu bagaceiro. Quando é os caras, os pés duros, ele fala. Fala, você, hein? Vai, Nicolão, difícil. Não, vai lá. Não, agora eu não vou. Quando é os pés duros, ele fala, eu falo a você, Galileu. Ó, o Gabriel tá nos contando que colocou o atleta de Taipei como vice-campeão. Ó, Gabriel vai se dar bem no bolão, hein? Aí vai ganhar o título de Mãe de Ná. Nicodemos, narra essa luta, Nicodemos. Não, não vou narrar mais nada. Tô revoltado. E os ouvintes ficam sempre um. Vamos lá, gente. Então, tá bom. Tamo aí, então, a luta tá equilibrada. Teve entrada das duas atletas. A japonesa fez um trabalho de solo agora, não conseguiu. Mas dentro daquela característica que o Fialho tinha comentado, né? De trabalhar com a guarda, né? De barriga pra cima. Bem interessante. Então, a japonesa tá de novo tentando virar a Paula, que tá se defendendo no solo. Perigosíssima essa posição pra Paula, de barriga pra baixo. Porque a japonesa sabe muito o que faz. Mas bem defendida, a árbitra parou a luta. Incrível a árbitra, da mesma altura das duas, devia lutar nessa categoria. Junta as três na data de média altura. Muito bem. Coração partido, hein? Não sei pra quem torcer. Realmente. Realmente. A japonesa de novo. Virou a Paula. Não tá imobilizando porque tá com a perna presa. Vai colocar o domínio agora e vai tentar soltar a perna. Situação muito ruim pra Paula Pareto. A japonesa tá se posicionando. Vai agora trabalhar pra tirar a perna que tá dominada. A árbitra perfeita dando tempo. A Paula vai se... Perigoso. Muito perigoso. Tatechi Ogatami pra japonesa. Parece que tá bem preso. Grande. Foi pro braço. E bom. Bateu. A japonesa é absolutamente fantástica no sol. Ela perdeu o Tatechi Ogatami. Pra sair pro... O Deixig de Ujigatami em cima da Paula. A Paula ficou sentindo o braço. Que pena pra PEC. Mas realmente pegou uma atleta muito forte, né? Bela luta. Muito que machucou, né? Talvez tenha machucado. Tomara que não porque ela volta na repescagem, né? É, tá nas quartas, pô. Bela luta. É, mas saiu com o braço sem movimentar muito. Perigoso. Aí, vamos fazer uma crítica à arbitragem? Oi, Galileu. Eu acho que não tava posicionado bem, não, viu? Uma crítica à arbitragem. Eu acho que ali, ali... A FUNAC, ela transitou mais rápido do que a arbitragem. A arbitragem tinha que ficar de olho ali. Pois é, mas pra mim, eu vou te dizer. Eu acho que foi muito rápido e muito forte. Eu não sei. Vamos ver o replay. Deixa eu ver o... O árbitro tem chance de reagir tão rápido, né? E outra coisa. A luta no solo tava virada pra um lado. Ele tava acompanhando pelo lado certo. Ele tava acompanhando pela cabeça das atletas. Ela tava, né? A árbitra. E aí, na hora que sai o Tatei Xogatami, vira pro outro lado, né? Então, é... Eu vi, ó. Ela se posiciona. Dá o Açaí Comi pela cabeça. Ali, a gente tá vendo no replay. Né? Acompanha pelo lado correto. Só que quando a Paula sai... Vamos ver a saída da Paulinha aqui agora. Ela sai pro outro lado, ó, né? Muda a posição. Mas ela tá acompanhando pelo lado certo, sim. É. Acho que foi a Paula que tentou se ligar um pouco mais, né? Eu acho que ela ficou sem visão da mão da Paula batendo. É possível, Nico. É verdade. Ela tava cuidando ali o braço e... Ô, Galileu, quando tiver uma luta boa assim também, você pode falar, tá? Fica tranquilo. Não, não vai arrumar mais nada hoje. Agora fiquei bravo. Não, pior que eu tô achando que a minha... Minha TV aqui, ela tá um tiquitinho atrás de vocês. Acho que ela tá um... Ela tá alguns minutinhos atrás. Tá Cato na área. Tá Cato na área. Vou esperar o Nico dar início a narração aí. Não, vai lá, porque o meu não apareceu nada ainda. Ah, é? Eu tô no combate aqui. Então vai aí... Eu tô no TV2. Vai lá, Galileu. É, o Tacato contra o atleta da Georgia... Aqui nós já estamos num ponto de quarta de final que toda luta é muito boa, né, gente? É uma luta muito interessante. Eu gosto de fazer essa forma profunda. Eu gosto é disso. Todo mundo devia fazer. Não sei por que eu não faço. Jorjano já inventando na pegada, né, fazendo uma pegada alternativa, o que é muito interessante pra matar um pouquinho o jogo do Tacato, né? Tacato, a gente viu na última luta, com a gola ele é um cara, sem a gola ele é outro cara, né? Vamos entender isso aí. Disputa de pegada mais uma vez. Jorjano bem ligado na luta, né? Bem ligado. É outro Koshudogi sem identificação, hein? Pode ser que tenha ficado lá no controle. É. E você viu que o Tacato pegou em cima, mas não produziu muito, não, né? O negócio dele é a gola. O negócio dele é a gola. Ele gosta daquela mão ali, esquerda na gola. É o lugar que ele gosta de pegar. E o Jorjano tá bem ligado nisso aí. Não tá deixando. Muito interessante a postura do Jorjano. Não é que eu acho bonito, eu acho feio, tá, gente? Mas, assim... E aí? O nível tem que... Você tem que dar o seu jeito, né, gente? Vamos combinar. Saiu, hein? Tava no Saicomi, hein? Então eu tô atrasado, pô. Tá atrasado. Ah, o Saicomi, pô. Chegou só aqui, o Saicomi só acorda. Chegou o Saicomi, pô. CC Niko, você tá na frente. Continua daí, então. Vamos lá. O japonês tá com o braço dele, mas ele tá flutuando. É uma posição esquisita. O japonês tá como se fosse o Ron Kessagatame, com o braço dele, com o outro erguido. Eu acho que foi o Matê. O cabelo do japonês tá... Que posição esquisita que esse cara... Foi Santa Maria cortar o cabelo, esse japonês. O Georgiano saiu gritando, cara. De costas com o outro. Eita! E aí, seu árbitro? Tirou do chão, tá cá. Olha lá, pediu a telinha. Mas acho que não vai levar. É, o Georgiano tá mais louco que o Batman. Olha lá. Ah, tirou do chão. Não, não, tirou do chão. Tirou do chão, não pode. Takato tava com peito e barriga no chão, e ele tirou pra jogar. Não, não, não vale pontuação. Foi nada, pô. Foi nada. Esperou o contato, o contato veio. Foi nada. Se jogou. Se jogou. Mas, Gabriel, você tá vendo as lutas no site da Fiji? Tá liberado lá? Como é que é isso? Você tá só nos resultados? É nos resultados que você tá, né, pô? Ah lá, seguiu. Takato agora conseguiu ajustar a pegada. O Georgiano é a posição horrível, né? Judôzão. Ih, catou a perna, velho. O árbitro, o árbitro tá meio, o árbitro tá meio, Pavani, você que entende de arbitragem muito mais que eu. Não tá muito legal a postura desse árbitro, não, hein? Não, não é árbitro pra esse tipo de combate. O árbitro não tem, não parece ter experiência suficiente, apesar de estar na Olimpíada, né? Mas não me parece ter experiência suficiente pra uma luta desse tamanho. Toda hora ele tá olhando lá pra o pessoal do vídeo retardo. É difícil, né? 60 quilos, 48, são categorias muito rápidas. É complicado pro árbitro, sem dúvida nenhuma. Mas ele não me parece estar muito seguro, não. É, mas aí falta um pouquinho, né? Porque, assim, todo mundo, se você olha essa luta sendo montada, você sabe que vai ser uma luta complicada. É. Não tem dúvida. Podia ter colocado um dos árbitros mais tarimbados do circuito, né? Eu não sei nem da mão nesse árbitro. A gente não faz nenhuma crítica com relação ao país, nem nada assim. Ó, veio, então, a punição da catada de perna aquela. Ah, veio? Essa última aí agora, né? Ele tá metendo essa mão toda hora, né? Inclusive, havia, em alguns campeonatos mundiais, mais a possibilidade... Opa, caiu o cheque. Apareceu? Caiu o Pix. Caiu o Pix na conta dele, cara. E aí, Chicão? Beleza? Tudo bem, pessoal? Fala, Chicão. Tudo bem? Beleza. Prazer em ter aí, Chicão. A pessoa, quando é coruja, não é fácil, né? Ô, Chicão, o que foi que você saiu ontem? O pessoal, o dinheiro não caiu na conta? Como é que ficou combinado? Você tinha que receber antes? O negócio é show me the money, né, Nico? Falei pro Pabani, faz o Pix. Ele não fez. Não, mas caiu aqui. Caiu, a gente entrou. Entrou o pagamento pelo Pix, Chicão pagou a internet, não tá mais usando a do vizinho, agora não tá funcionando, que é uma maravilha. Vamos pra cima. Gente, pra manter vocês informados... Vamos voltar pra luta. Tá no Golden Score. Tá no Golden Score da luta do Takato, né? Acabou de entrar no Golden Score. O Georgiano com aquela postura linda que vocês podem imaginar aí. Pegando aonde dá. Bonito não é, né? Nossa. O Takato pelo menos tá com a mão na gola, né? Ih! Meu Deus! Olha só, hein? Dá uma olhada nisso aí. Deram uma invertida, ficaram com as pernas pra cima, a cabeça no chão ali. Olha lá os dois, ó. Que coisa doida isso tem, hein, gente? Que lance. Rapaz do céu. Por um momento, pareceu uma luta de capoeira, né? Esse Takato é de Salvador. É. A manhinha dele, a manhinha. A manhinha, o pai. Gente, tá uma briga de foice no escuro a luta pra quem não tá acompanhando aí. Takato não tá conseguindo colocar a pegada como gostaria. Na verdade, na briga de pegada, o Russo, o Russo, desculpa não, o Georgiano tá ganhando forte, né? Takato tá tendo que vir com uma pegada por baixo da cava esquerda da manga, né? Com a sua mão esquerda tentando pegar a manga do outro lado. O Pavani, você sabe que carro que acelera mais acaba a gasolina primeiro, né? Tem isso também, né? É esse o jogo do Japa. O Japa vai cozinhar o galo aí. Você acha? Ele vai começar a crescer a partir do segundo momento. Eu fiquei... Eu achei isso justo o contrário, né, sensei? Ó, duas advertências contra uma. Shido pros dois não dá pra entender esse Shido aí. Ninguém tá sendo defensivo nessa... Ninguém mandou de pirar, né? Ó o Japa. Deu uma T. Esse Shido pros dois nesse momento, isso é instrução da comissão de arbitragem pra colocar a luta próxima do final. Porque aí tu tem um atleta com duas punições, entendeu? E aí... Tem que produzir. Exatamente. Mas não faz nenhum sentido técnico ali. Os dois atletas estavam sendo ofensivos, brigando pela pegada, fazendo entradas. Pra TV não demorar muito esse Shido aí. Duas lutas... Você pode falar também, Shido. Nós pagamos você. Tem que falar, cara. Pra você só ficar aparecendo na tela. Dando sorriso. Fala aí, pô. Não, eu só pago mediante a... Acertos por palavras. Os dois só se enfrentaram uma vez com a vitória do japonês. Eu tava... É, e o legal da gente ver também que outros países, né? A Georgia vem ao longo dos anos fazendo um bom trabalho também. Eles... Eles vêm daquela escola russa, né? Então, tu vê que o Georgiano, ele entrou pra travar o jogo do japonês mesmo, né? Ele não quer lutar. Ele quer travar o jogo e tá... Tá lutando por uma bola, né? Como a gente diz no sul aqui. Ele tá jogando... Ele tá... Ele tá lutando por uma oportunidade. E pra ele, quanto mais... Igual tiver a luta, melhor, né? Olha, a gente viu pela postura do Takato agora que ele levantou os braços pra arbitragem. Ele tá querendo a terceira punição do Georgiano. Mas o Georgiano fez uma boa entrada de Seu Yotoshi agora. Não merece ter punido. Acho que o japonês tá preocupado. Ele tá querendo forçar a penalidade, hein? Não é muito comum deles isso. Ó, machucou o Georgiano. Ele sabe que o Georgiano é um cara duro também, né? Machucou o Georgiano. Um braço pro Georgiano ali, hein? Vai vir pra cima. Eu acho que... Acho que tá acabando a gasolina, hein? É, não sei de qual dos dois. Acho que... Nossa audiência internacional aqui, o Vladimir Oniani nos pergunta quem vence. Takato ou... Tchik Vimiani, que é o atleta da Geórgia, né? Eu acho que quanto mais a luta rende, melhor pro Georgiano. Eu já acho o contrário. Você acha? Vamos mandar uma mensagenzinha aqui pro Vladimir, então? Eu acho que o japonês vai levar que o Georgiano faz muito mais força. A luta tá bem igual agora. Ó, 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 ui! Então, Vladimir, você pode... É isso aí que o professor Galilão falou também. O japonês pode... Também pode estar sentindo, e aí nessa luta de corpo a corpo que tá acontecendo agora, né? Que é uma luta mais... Olha lá, o juiz chamou no VAR, ó. Pois é. A luta vai ficando mais física... Essa luta... É, a luta mais física é melhor que o Georgiano, né? Quanto tempo tem aí, ano? A tua luta tá com quanto tempo? 13,37. Mas eu não vi ele chamar no VAR. Eu também tô comendo tempo. 13,34 deu aqui. É, 13,37. Será que vai ter o crime agora? Vamos dar um xidozinho pro Georgiano. E pô, crime vai ser crime mesmo, viu? Pô, o Takato tá morrendo, viu, gente? Desnecessário essa, hein? Achei que se deu o xido... Abraço de urso. Abraço de urso. Tem que ter uma pegada... Uma pegada normal pra abraçar. Abraço de urso, Georgiano. Exatamente. Uh-huh. Ele tá dando pulinho lá, ó. Yeah. So, Vladimir, the Georgian got a third shido for bear hug, so, the Japanese is going through. Muito bem. Temos, então... Você vê o quê? Vê se o Esporte TV faz isso. Na hora que aparecer um japonês, você manda eu falar. Ó, vamos arrebentar essa audiência. Gente, nós temos, então, já as finais definidas, né? No feminino. O feminino já acabou pra um momento. Krasnick, de Kosovo, contra a Moonbat na Mongólia, é uma semifinal. A outra semifinal, que todo mundo quer ver, Daria Bilodic e Funatonaki. E na repescação, Catarina Costa, de Portugal, contra a Paula Pareto, da Argentina. e Chen Haolin, de Taipei, contra a Shira Rishoni, de Israel. Olha a Taipei, com dois atletas na briga por medalha, hein? Que interessante. A bateria final. Nem a mãe de Iná previu isso aí, hein? Eu só previ um. E agora a gente tá só aguardando pra ver quem é que enfrenta o Takato, né? Mas não foi fácil essa luta, não, viu? Longe disso. Takato falou um aperto. Olha lá. Então, Yeldo Smetov contra a Kim da Coreia. É o coreano, aquele que é o do brasileiro. É só pegar fogo também, hein? É verdade. Quem vencer dessa luta enfrenta o Naoissa Takato na semifinal. A outra semifinal já tá definida, com Yang, de Taipei, e Mike Hadesi, da França. Esse francês aí é muito surpresa, viu? Então, ninguém tava apostando nele, né? Não, duvido. Ô, Gabriel, sempre que você apostou no francês. Não, acho que o Gabriel tá apostando no cara do Taipei. Não, o cara do Taipei... Bianca, é... O cara do Taipei é o rapaz da Holanda, né? Sim, sim. O pessoal do chat tá falando que o Georgiano soltou o braço no japa, deu cotovelada... Deu, deu sim. Deu cola brinco, fez de tudo, hein? Não, na hora deu pra ver claramente a cotoveladinha entrando. E até soco rolou. Gente, senhor. Opa, Vânia, o pessoal do chat são os nossos telespectadores. Nós temos que ler os comentários. Vamos ler, vamos ler. É pra ler todos? Pô, botei até uma camiseta... É tudo que a diretora colocou ali. O Brasil, os caras negativaram hoje. Ah, e o Chicão, né? Não, amanhã vai ter. Qual que vocês querem? Qual comentário? Desculpa. Não, se for falar mal da gente, lê um só. Os outros a gente lê todos. Lê um, os caras não ficam chateados. Tá reclamando já do Shidou nos dois? Então, o nosso companheiro russo aqui, o nosso companheiro russo aqui, tá dizendo pra gente que os Metov é quem vai vencer a categoria hoje. Né? Agora sim, Galileu, vou falar só pra você, que ninguém nos escute. Fala pra mim. Vou ficar até um e meia da manhã assistindo a gente, pra xingar a gente. Pra que isso? Vai dormir. Pra que isso? Vai descansar, pô. Vai descansar, amanhã é sábado. Vai comer feijoada. Ai, ai. Eu devia ter dado uma dica pro pessoal que não tá conseguindo acompanhar. Eu acho que a diretora... Opa! A entrada do Cazaki. Bonita a entrada do Cazaki. Vazari tá com um VAR pra outro Vazari agora. Né? O Metov levantou um recado aí, que ele tá no Sport TV, mas tá escutando a gente. Tá no mudo lá, Sport TV, escutando a gente. Aí, o Heleno também disse que excelentes comentários, tá vendo? Que bacana. Coisa linda. Não, o cara, nada contra, mas o narrador da Sport TV, quando tava na luta do Taka Bataka, ele falou, agora o brasileiro tem que fazer igual o Karate Kid. Meu Deus. Alguém comentou aqui no chat, ô Chicão. Alguém comentou aqui no chat. É por isso que a gente tá aqui, né? Opa, Vani, como é que tá a nossa audiência? Duzentos e quantos mil pessoas? É pra multiplicar por mil, Nico? Pode ser. Não, mas olha só, olha que bacana. A gente tem praticamente 60 pessoas nos assistindo nesse momento, uma e meia da manhã, né? Bacana demais, bacana demais. Exato. É... 25 e o outro. O interessante é o engajamento. É isso que consegue. Olha, professor Osvaldo nos comunica aqui, é verdade, o Smetov acabou de vencer por Ipont. Então, a outra semifinal muito interessante vai ser na Uiça Taka. E a Kosovo ganhou agora. E é o do Smetov. Ó, a Taipé aí. A Taipé na área. Não, a Kosovo ganhou já. A Kosovo ganhou da menina do Teixinho do Taipé aí. Por Ipont. Ah, esse é o Ipont. Ganhou agora. Pãozazo. Aí, vocês reclamaram ontem da internet do Chicão, olha aí, ele tá muito na frente hoje. Gente, isso é replay, pessoal. Mas eu tô na frente até no replay. Foi bom do mesmo jeito, mesmo sendo replay. Ah, tá. Tá bom. Não tem problema não. O Jorge de Portugal mandando um abraço que lá é 5h40 da manhã, velho. Daqui a pouco ele já vai comer um docinho de Belém, já vai estar na boa. Pô, beleza. Eu tenho um negócio pra falar pro Chicão, mas eu não posso falar agora. Tinha que ser naquela audiência de 600 e poucas pessoas. Eu tenho um negócio pro Chicão que não vai ficar legal pra ele, não. Depois a gente conversa. Amanhã, a gente manda o recado pra ele. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Gabriel, nosso ouvinte número 1 aqui. Tá com a gente participando bastante. Muito bacana. Gabriel, tu não lembra quem tu votou no teu bolão? Não tem problema. Checa no teu e-mail que ele envia uma cópia pra lá. Dá uma olhadinha lá, tu vai saber em quem tu votou. O Gabriel querendo dar migué. Tá querendo mudar o bolão dele. Não tem jeito não. Ele assistiu tudo, pô. É. Então, gente, vamos dar uma olhadinha aqui no que que tá acontecendo. a gente tem, então, de repescagem no masculino o holandês e o ucraniano e, do outro lado, o georgiano, que fez uma frente impressionante pro japonês contra o coreano. Então, boas lutas e aí, nas finais. Interessante esse Taipé e França aí, né? Ninguém ia ter apostado nesses dois aí, eu imagino. Só o verão. E do outro lado, o Kaká do Smetov, né? Que talvez pudesse ser a final da categoria, na verdade. Eu acho a melhor luta de hoje. A melhor luta que nós vamos ver hoje é do japonês contra o kazaki. O kazaki tá lutando bem, o japa também tá lutando bem, porque teve uma luta difícil contra o atleta da Geórgia. e, assim, o atleta do Smetov, ele é tão forte quanto o atleta da Geórgia e um pouquinho mais técnico. Aliás, um pouquinho não. Mais técnico, é verdade. É verdade. Um pouquinho não. Razoavente mais. É uma luta difícil. É a final antecipada, na minha opinião. É, a gente tem que dar os méritos ao atleta da Geórgia. Fez uma luta taticamente perfeita contra o japonês. Anulou muito das entradas no japonês, que é perigosíssimo. Então, bacana. Bacana mesmo. Só faltou a competência pra aguentar aquilo ali até o final, né? E aí acabou se desesperando e foi pro braço de urso, né? Olha, tem gente pedindo pela gente aí, ó, pra contratarmos para o Sport TV. Né? Chicão já teve na ESPN, inclusive. Não quer não, Chicão? Depois que o Chicão chegou, melhorou bastante, cara, a nossa audiência. A gente tinha duas pessoas, mas o Chicão pegou três. Já convidou a esposa dele, quatro. Estão evoluindo. Ô, Chicão, consegue uma boca na ESPN lá pra gente. Não, mexe com isso não, gente. É que tem certas coisas que não paga liberdade de falar, não. Ah, isso é falar a verdade. Aqui, Chicão, os caras falam mal da gente que a gente fala. fazer uma crítica aqui, que outro dia eu vi um vídeo do Galileu, dele falando dos dez maiores atletas do Brasil. Ele não me colocou na lista, cara. Poxa, Calma, calma. Perdão. Era só medalhista olímpico, né? Tá bom, eu vou te deixar livre nessa. É porque ali não eram os melhores, eram os maiores. A ideia era fazer as pontinhas. Sensei, o Eduardo Simões está aí e eu não coloquei ele também. Olha que doideira. Eu estou muito errado. Eu queria ver se fosse dos dez mais polêmicos. Essa lista é brava, viu? Aí você ia perder para o Nacife. Essa lista não é fácil não. Você sei o Eduardo. Um abraço. Até mais tarde. Eu nunca perdi em Santa Maria e você não me colocou nessa lista, hein, Galileu? Olha só. Vamos passar aqui para o Felipe. Felipe, agora as lutas já acabaram, tá? O combate parou de passar porque foram todas as lutas dessas eliminatórias. Agora a gente retorna quatro e meia da manhã para falar sobre as finais, analisar os cruzamentos, ver quais foram, né, quais são os favoritos ali, quem é que ganhou de quem. Então trazer todas as informações para vocês. E aí às cinco horas começa o bloco final, né, com semifinais, finais da repescagem e as disputas de medalha. Pavani, você acertou com o Chicão para as finais também? Era só para ele fazer essa passadinha aí? Como é que ficou? Não, não. Está pago por das dez da noite às oito da manhã todos os dias. Entrou duas horas da manhã, pô? Parece aqueles músicos, o Miguel? É que nem músico famoso, né, cara? Entra com três, quatro horas de atraso e todo mundo espera para ver. Não, e já caiu também. Tem que dar. Não está aí mais. Ah, que barra! Mas está só em áudio, Chicão. Eu estou... Ué, por quê? O que aconteceu agora? Olha o Miguel. Olha o Miguel. Está jantando lá, velho. Não, vamos... Espera aí que eu vou... Ver se voltou agora. O Rodrigo mandou mensagem que se você não voltar urgente ele vai tirar do grupo de pesquisa dele. Não, nós estamos com medo, cara. Ai, ai. É bom para dar uma risada nessa hora, viu? Vamos dar um descansado de resto para a gente aí? Vamos lá, né? Então, pessoal, nós retornamos, quem está aí com a gente, quatro e meia da manhã a gente está de volta para trazer para vocês todas as informações. Fala, Chicão. Agora o Chicão caiu de vez. Viu? Sabe quanto tempo nós estamos fazendo essa transmissão? Três horas e quarenta minutos. Isso é muito prazeroso, né? E não parece. Passou muito rápido, né? Voltou. Voltou. Porra, Pavane, paga o Chicão. Ele fica com essa frescura aí de travar, sair, voltar. Acerta com ele logo. É que ele queria 15 mil, eu paguei só 14, ele está me pressionando. Gente, eu quero dar uma análise para quem está conosco. Nós voltamos às quatro e meia da manhã, então, com as análises das categorias, cruzamentos, quem é que ganhou de quem no passado. Para as cinco horas a gente começar a analisar com vocês, então, o bloco final, que vai terminar lá por volta das oito horas da manhã com a premiação das categorias e as últimas penais. Deixa o Chicão falar, gente, pelo amor de Deus. Por favor, à vontade. Eu vou chegar às oito para comentar só o pódio. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou mandar uma mensagem lá para o Shiba Sensei para ele dizer para o pessoal lá da Olimpíada dar uma segurada nas lutas até que chegar. Esse horário comercial de vocês aí não vai funcionar não, pessoal. Não, está pesado. Está pesado mesmo. Aqui teve que ter férias coletivas para poder funcionar. Ô, Nico, a hora que eu entrei aqui o Drigo já me mandou uma mensagem já, a hora que eu estava comendo. Entrava e caiu e ele falou Chicão, para de frescura e entra nisso aí, vai. Faz hora que ele está com a gente. Show de bola. Esse é craque, hein? Então, aí, foi muito bom e ninguém pode falar que nós não transmitimos ao vivo, que nós transmitimos duas lutas ao vivo, né? E a Gabi Chibana é a melhor que eu até agora. E o importante é o engajamento pessoal, porque, ó, tem aí 60 e poucas pessoas comentando, todo mundo sendo atendido, todo mundo sendo lido os comentários, porque não adianta nada mandar um monte de mensagem lá na ESPN, TNT Sports, e ninguém lê. O negócio é o engajamento. O nosso engajamento, ó, another level. Com toda certeza. Gente, obrigado, então. Vamos nos encontrar daqui a pouco? Quatro e meia, estamos aí. Galileu Paolo. Tchau. 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 Tchau.